e eu entrego os coelhos ok ele, quando tu chegou nele ele parecia estar perdido nas páginas de algum tomo grande e antigo ele faz um suspiro assim irritado por tu ter interrompido ele, mas ele cede e põe a cozinhar o ensapado o ensapado fica pronto depois de um tempo vocês dividem, não é algo muito nutritivo, mas dá pro gasto até que agora a gente volta pra cena, não sei se vocês lembram, mas a cena que eu encerrei a última sessão eu acho que era o personagem do Marcy que tinha a maior percepção passiva ele tinha... tem um vision, cara nossa, ok eu tô lembrando, aos poucos são os poucos então daí percebe movimentações na floresta bem próximo de vocês como se tivesse algo ou alguém escondendo pra tentar tu imagina, né pra tentar emboscar vocês eu imagino que seja uma tentativa de emboscada é é o que a tua o teu gut, né a tua intuição, assim de de aventureiro te diz mas tu não tem como ter certeza tá eu não consegui ver o que é, né eu só vi, tipo alguma coisa se mexendo dentro do mato, né parece até algo humano, assim eu te dizer parece humanoide isso beleza cara tem algum outro ladrão na party? cara, que tu saiba não, velho esse próximo sou eu beleza então eu solto uma frase, assim sugestiva tipo a noite se aproxima agarrem o metal frio e aí eu puxo eu puxo o arco e a flecha, assim na direção do dessa emboscada, né e eu viro dizendo sai com a mão pro alto e eu não atiro ok tu faz isso, então vocês todos meio que né percebem que algo que está acontecendo ficam mais de prontidão e quando tu faz isso tu vê que realmente tinha uma forma humanoide assim se abaixando atrás de algum arbusto algum galho de árvore e quando tu fala isso vem um manto humano ele parece um pouco velho assim meio grisalho assim sabe aquele aquele grisalho do homem elástico que é só tipo aqui na têmpora sei e um pouquinho também na barba dele ele está usando vestes que parecem ser vestes não de aventureiro mas talvez até de de algum aristocrata talvez até mesmo nobre só que elas estão muito esfarrapadas estão sujas estão sabe descoloridas e tal e ele tem uma expressão assim meio não de pavor mas de meio que alguém que acabou de sair de alguma situação ruim sabe e ele sai de trás dos arbustos com as mãos pra cima dizendo não 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 viemos não somos ameaça nós vimos a fogueira e pensamos que talvez pudéssemos compartilhar do fogo quem sabe até da comida nós temos vinho pra compartilhar com vocês nem fudendo por um segundo eu pensei que fosse o anão que tinha fugido mas ele não fugiu né não ninguém fugiu verdade eu matei o anão antes dele fugir eu matei ele já dei spoiler do nome pra mostrar a imagem do cara ele não está bonitão assim mas gente atrás dele que ele falou o nosso vocês bom o Caim percebe com certeza tem mais duas pessoas tem olha também e vê que tem mais dois vultos atrás meio escondidos ainda eu olho e digo fogo e comida né e aí eu eu olho pro Raco tem o suficiente pra todo mundo comer sobrou um pouco ainda a gente também não tem muita coisa então podem se aproximar se tu falou alguma coisa antes a gente não tinha ouvido é Fafá fala alguma coisa aí tá cortando bastante agora tá lagando um pouco cara tá ouvindo a gente tá a gente só não tá entendendo e vai relogar também é desconfiado esse cara eu vou dar uma olhada tem mais gente além desses dois são três são três pessoas são três ao todo esse que tá falando e mais dois pessoas atrás cara é vocês estão perdidos aqui isso aqui não é um lugar pra pessoas andando mesmo muito baixo muito baixo Fafá vai dar não fragmentado ele quitou isso aí eu não sei se ele vai relogar ele tá tentando relogar vai é que eu vi ele falando vai dar não eu achei que ele tava ele entrou e falou seus bastardos aí ele fechou ele diz estamos de saída nós tivemos tentamos entrar em em Drakkenheim mas foi uma péssima ideia queremos ir para mais longe daquele lugar por isso que estamos com essas caras abatidas mas é apenas isso eu juro vocês estão vendo a pé? a maneira que encontramos bom não é a mais inteligente das ideias mas também não é um crime e aí Ariel oi é eles têm alguma arma esse cara ele tá com uma deixa eu ver na ficha dele ele tá com uma rapieira ele tem uma arma ele tem uma ele tá usando uma armadura média e ele tem uma rapieira na na cintura os outros dois não né os outros dois tu ainda não viu só ver o vulto beleza eu vou dizer podem comer mas aqueles que estiverem armados devem soltar as armas quando ele fala isso eu pego largo o meu escudo a espada que eu tava querendo empunhar me preparando pra alguma coisa e pego um café pra eu tomar alguma coisa assim ok em volta da fogueira e eu falo isso pra aqueles três ele olha pra trás assim e daí tu ouve uma vasca feminina confirmando ele sai de trás da moita tira o desafivela o cinto da bainha da rapieira e tipo larga no chão alguns metros de distância da fogueira daí nisso vem vindo os outros dois saindo de trás do mato a primeira é uma mulher vocês veem que ela tem traços de meio elfo assim pelos traços faciais a orelha pontua ela larga um arco no chão e tipo uma daguinha também que ela tira da cintura e por último e junto dela vocês veem que tem um um terceiro que também é um homem um humano assim de idade mais avançada só que ele tá tipo ela tá meio que carregando ele sabe com o braço dele por cima do ombro dela e meio que ele tipo assim ela tá carregando vocês veem que ela tá carregando a lança dele ela também larga a lança dele no chão ele tem essa imagem aqui só que vocês não conseguem ver direito o rosto dele porque ele tá usando um manto assim enorme um capuz negro e ele tá muito cambaleante quando eles tentam ao redor da fogueira ela ela solta ele nesse momento vocês veem que ele parece que tá tipo semi-consciente assim ele parece que sabe a cabeça dele fica flutuando e um momento vocês veem que ele tá com a boca aberta e pinga uma baba assim ele parece nem dar muita bola pra isso é quase como se ele tivesse com alguma doença sabe alguma coisa muito esquisita Ariel por acaso eu sou treinado medicina eu posso fazer um teste pra ver se eu tenho uma ideia do que é vai tentar ver de longe não não eu vou aproximar assim quando se aproxima o Rickard o Rickard não desculpa o Ludwig que é o que primeiro falou com vocês ele fala o que você vai fazer eu respondo pra ele quero tentar descobrir o que ele tem eu tenho alguma experiência cuidando de feridos e doentes ele está bem confie em mim nós estamos levando ele para um curandeiro que eu conheço o que aconteceu com ele ele sofreu um ferimento em batalha e a ferida infeccionou ele está com um pouco de febre Orel penicilina é um conhecimento que assim já está difundido ou não? caraca tipo não velho caraca eu não tenho conhecimento lord do cenário mas eu vou dizer que não provavelmente eu não saberia disso eu vou dizer eu posso ver a ferida? não tem porquê se você tirar os curativos ela vai feder não é muito agradável antes de dormir antes de comer ai caraca peraí peraí que eu não estou ouvindo ninguém que o gato puxou o fone aí foi o gato puxou o fone desgraça eu aproximo do do tal do Ludwig eu digo se a ferida já chegou a esse estado a chance de sobrevivência é baixa se o seu curandeiro for excepcional talvez ele conheça um suposto fungo milagroso que possa ajudar mas é a sua única esperança eu esperava pagar os serviços de uma guardiã de chamas ou algo do tipo eu falo eu não sei quais são os limites da magia então não poderia dizer mas a ferida já se tornou doença a ferida ariel ele entrou com outro celular ali com o nome de dugwill entra adiciona ele pra cá acho que agora vai dar certo o ariel beleza enquanto isso eu fui lá no raco eu vou virar o raco que você acha Oi! Eu não to com a camera ligada Tu vai no Haku e faz o que? Desculpa, não vi Vou perguntar pra ele, você que entende mais de magia, acha que tem alguma coisa esquisita ai? Cara, o Haku, ele virou um NPC Ela vai ela, eu vou fazer o fone dois vezes É, filho, eu vou fazer o que a gente quer mais Obrigado, Márcio O Haku, ele ta sofrendo um episódio de dissociação, galera Ok, voltei agora Ô, Anomander Oi O Anomander tava lá com o cavalo e tal Eu vou partir do pressuposto que ele nem viu essa galera ainda ou faz tempo que a gente já ta parado? Não, faz tempo, ta lendo aí Ah, então eu consigo com o Divine Sense sentir alguma coisa vindo desse cara? O que que o Divine Sense encontra mesmo? Indie, Undead Ó, é assim ó The presence of strong evil registered on your senses like a noxious ogle Powerful wood rings Não, em teoria Ele fala que uma presença de um mal grande, né É registrado como um cheiro, coisa assim Uhum Porém, depois ele descreve bem especificamente que eu consigo notar a presença de Fiend, Undead ou Celestial, basicamente Ok, tá, é isso que eu queria saber Cara, tu não encontra Cara, tu não encontra Esse tipo de presença Em nenhum lugar perto de vocês Tem Tá Uhum Nick, qual que é o Coisa dele? O outro usado dele? É o Dug ali ó, no livre Dug.U, ele ta lá na sala já Ah, boa Eu não tava achando Alô Agora o Fonfô? Fala uma coisa aí, Fafá Ligou? Ih, rapaz Não consigo Não consigo Tá ouvindo? Aí, agora sim Agora tá Ah, era aí esse problema Aê, tá vivo o Ono Só uma coisa O áudio da música tá bem alto, eu tô ouvindo vocês bem baixinho Você consegue mexer nele Você pode abaixar, é Clica no botão direito Na música Aí tem o user volume É que eu tô pelo celular ainda, essa porra É, mas clica lá que ainda dá Mas tem como, ah Clica em cima do nomezinho e vai dar pra baixar E aí você vai no volume e eu deixo no 24, 25 Consegui gente, consegui, brigadão De nada Ok Quem falou com o Rato mesmo que eu já esqueci? Do As Ele terminou de comer e voltou pros livros dele, ele diz assim Ah, se for algo Infeccioso ou Se for um ferimento Eu acho que um clérigo resolve Mas na verdade eu não me importo, então Sei lá Ok Ok Fabrício, até que parte tu ouviu? Tava, tava Ô gente, caramba, não tava aqui É que eu não ouvi a última pergunta Até que parte Da sessão tu ouviu? Ou tu ouviu alguma coisa no caso? Não, então A música tava alta, eu ouvi que a gente encontrou Umas pessoas saindo do mato aí Ok Beleza, é isso Vocês não sabem realmente quem eles são Nessa alta Sim Pra resumir, os caras tão doente Com fome e fudido E um deles vai morrer porque a gente ainda não descobriu antibiótico nessa época Ah, mas vocês tem vinho É É Vocês descobriram de onde eles vieram Alguma coisa assim? Eles estão fugindo de Drakkenheim Ah tá, e descobriram de onde vem os ferimentos? De Drakkenheim Ah tá Tava fugindo mesmo da cidade Se fuderam lá Sabem por onde eles iam? Eles tinham algum destino? O mais longe possível de Drakkenheim E indo pra um... Agora eles estão fugindo né O que eles foram fazer lá vocês não sabem mas Agora eles estão... Ok, a Nomander O que que você vai fazer? Eu vou pegar minha espada e cortar Não, tô brincando Deus mio Melhor acabar com a miséria dele A Nomander foi chegar perto do... A Nomander foi chegar perto do... Do Ludwig von Ungerath Aham Meio que... Indicar pra ele ir caminhar junto comigo Pra uma parte mais isolada E cara, só uma coisa A gente não... Não recuperou nada né Nessas dormidas aí né Cara, vocês recuperaram um descanso curto O Leon Hands é descanso curto ou descanso longo? É longo Eu tô de boas Acho que o Leon Hands é longo Tô de boas também É longo É longo Mas por que? Já quer fechar pau com eles já? Não Ele quer curar o menino Mas você tem a cura da tua raça, cara Não tem ainda Eu acho Não, filho Tu tem? Tu... Só não tem as armas Tem um problema Não tem nada de acima da minha ficha Eu não consegui botar porque não tem no roll, tá ligado? Pera aí Eu tô... Libera aí pra mim que eu puxo as coisas, Ariel Já resolvo É, deixa eu... Festa Tu tava vendo do Azimar do Volus Guide ou do Mordekainen? Vou botar do Mordekainen Meu, eu acho que se eu tiver aqui... Eu não entendi É, eu sou o Protector Azimar Do Volus Guide eu tava vendo Aí Tá cheio de coisa ali no teu ladinho agora Vai ficar em inglês Ô, Ariel Oi É, já que eu tava na missão desde o começo Eu tenho proficiência com kit de alquimista Eu não posso ter feito ter uma ou duas poções de vida aí leves pra curar o pessoal? Cara, não Eu acho que poção de vida é carinha nesse mundo Então... Ah, entendi Assim, eu acho que agora eu tô aqui de... É que a gente se prende muito nas poções que são... Que fazem parte da regra, né? Mas eu sempre tento imaginar que o... O alquimista, ele cria muito mais coisas que a galera não menciona Tipo, sei lá, pô... Seria tipo que nem remédio, assim, pô... Uma poção pra curar a dor de cabeça Pra curar a tosse, tá ligado? Limpar a garganta, esse tipo de coisa Sim, e também, inclusive, custa dinheiro, eu não teria essa grana também, pensei nisso Mas por enquanto, mas pode usar esse kit assim que vocês conseguirem um DNA Hum... É, o... O... O Anomander vai chegar perto do... Ludwig E dizer... O quanto você conhece essas pessoas? Vocês estavam juntos? É... É... Drachenheim Encontraram tentando escapar Um... Ele diz... É... Véio... Rickards, o que está... Morimbundo... Ele é um amigo... De... De... Tempos... Ele... Serviu comigo... Antes da minha casa ter... Ruído na... Na queda de Drachenheim Era um cavaleiro juramentar da minha família Hoje em dia... Eu não sou mais nada Apenas... Um nome que foi esquecido E... Nosso objetivo era resgatar alguma... Algum documento, algo que possa... Comprovar que... Minha família tinha terras... Tinha poças... Rickards... Seguiu comigo para... Para... Concluir tal... Missão... Endra... Ela... Nós encontramos ela... No meio das ruínas... Ela também... Estava fazendo alguma coisa por lá... Eu não sei bem o que é... Acabamos... Unindo forças pelo... Pela conveniência... E tinham mais um... Outros três... Mas... Bem... Só nós estamos... Bem... Um... Hum... Entende... Nesse caso... Aí eu pego e me aproximo do... Do cara... Que vai cair... A mulher ainda está ajudando ele a andar, assim? Não... Ele... Ele sentou, né... Ao redor da fogueira... E ela está tipo... Do lado dele ali mesmo... Então... Eu olho para esse cara também... Que... Entregou o documento... Enquanto o... Anomander vai para... Para o ferido... E fala... Então... Estamos na presença de... Uma nobreza aqui? É que eu acho que o Anomander tinha dito... Que ele saiu para conversar com o cara... É... Ele saiu... Ah... Desculpa... É... A gente foi meio para um canto... E depois eu me aproximo do cara... Ah... Então tá... E... Eu me acoco na frente dele... Da mina, assim... E falo para ela... Ah... Me dê licença por um momento... E daí eu toco no... Uma testa do cara... Assim... Gasto minha escura... Do... Do... Celestial... Ok... Cara... Tu... Tu nota que... Ela fica meio hesitante, assim... De... Quando tu se aproxima... E quando chega perto dele... Ele meio que... Continua assim... Meio que... Sabe quando tu... Tu olha ele de frente... E ele meio que... Fica virando de lado... Pro... Pro capuz... Cobrir o rosto dele... Assim... Pra ele não ter que te olhar diretamente... Ele fica assim... Meio hesitante... Sim... Daí tu usa o teu... Tá, então eu falo... Tá, então eu falo... Hitting Hands... Ok... Hitting Hands... Hitting Hands... Ok... Danatum... É de 5 pontos de... Ah, na real... É 1 ponto de vida... Ok... Só pra dar um... Se a gente é level 1, né? O 2... Sim... O... O... A do Asimar é 1 ponto... E a do Paladino... É... 5 por nível... É 5 por nível... E você também pode usar... 5 de cura... Pra tirar... É dessa, né? Mas eu já tinha usado 3 no cavalo, né? Sim... Você pode usar 5 de cura... Pra tirar uma condição... Não, eu tenho 4... Eu gasto 4... Não, não... 3... Ok... O cura é ele... Tu vê que ele parece... Respirar um pouco melhor... Assim... Talvez ele tenha recobrado um pouco... Assim... Da consciência dele... Porque ele... Tu vê que uma voz muito fraca... Assim... Muito sussurrante... Ele fala... Ai... Obrigado... E... Os outros ficam assim... Meio que com uma cara... Assim... De... De... Tipo... Agradecimento... E a Endra... Que tá do lado dele... Ela fala assim... Acho melhor o Rickard... Já ir descansando... Daí tipo... Ela meio que faz... Final assim... Pra ele... Pra ele se deitar... Eu só me... Só me... Recolho... Depois que ele se deita... Hum... A Endra vem... E meio que... Assim... Querendo mudar de assunto, né? Ela... Diz assim... Bom... E vocês? Pra onde estão indo? É... Drakkenheim... Quer dizer... Emberwood... Primeiro... Bom... Que serve... Se vocês estiverem dispostos a ouvirem conselhos... Queria pra vocês darem meia volta... E nunca mais pensarem nessa... Loucura... Ai... Bom... Com certeza seria uma ideia mais inteligente... Mas... Acredito... Você provou... Não tomam muitas dessas, né? É o quê? A gente não toma muitas decisões inteligentes... Hum... De fato... É... Tem que puxar o Doug de novo... Porque... Você foi pra Drakkenheim... E eu pergunto pra ela... Bem... Mas... Tavi... Ela... E aí... Ela diz... Eu achei que... Me dava conta... E... Uma dívida que eu precisava pagar... Dizem que é... Grana fácil pra quem tem talento... E... Eu fui burra de acreditar nisso... É... Bom... Entendo... Bom... Pelo menos você ainda tem a sua vida... Você pode ir pra qualquer outro lugar... É... E aí... Exatamente isso que eu pretendo fazer... Bom... Mas já que estamos aqui... Deixe-me lhe dar um conselho... E agora... Vai ser o momento que eu tava esperando... E aí... Eu criei uma tabelinha... Rolável... De rumores de Drakkenheim... Alguns NPCs... Que vocês conversarem... Vão... Dar um rumor aleatório... Vocês podem... Descobrir alguma informação... Saber... Sobre algum lugar... É principalmente sobre os lugares... Porque essa aventura... Não tem um roteiro... Específico... Vocês vão decidir... Pra onde vocês vão... A cada momento... Então... Talvez se vocês ouvirem... Um rumor de algum lugar interessante... Vocês possam... Se guiar nele... Primeiro... Rolou... Legal... Seguidores da Chama Cadente... Que vocês sabem... Que é uma das facções... Se reúnem no Monastério de Santa Celina... Ele fica no centro da Bruma... A Bruma é como eu chamei... O Haze... A névoa... Pra diferenciar a névoa... Natural... Dessa névoa... Radioativa... Do... Deep Haze... É a Bruma... Isso... Haze normal é como? Não... A... Deep Haze... É tipo... Bruma profunda... Bruma... Densa... É a Bruma do Capeta... É... É... Bruma e névoa... Névoa é quando é só névoa... É natural... É... Tipo... Da manhã... Bruma é... Essa parada... Do Meteoro... E ela diz... Ela completa... É sério... É... Isso quase me fez... Pensar em... Me juntar a eles... Mas eu não... Eu tenho meio que uma... Uma certa... Antipatia por... Fanáticos religiosos... Mesmo assim... Eles... Esses... Não... Não... Não estão só de... De bravata... Eles realmente... Eles dizem que conseguem... Se manter lá e realmente conseguem... Incrível... Não... Não... Aparentemente existe poder na loucura... Agradeço... Pelo... Pela hospitalidade... Partiremos... Assim que amanhecer... É... Nós também... Para direções diferentes... Imagino... Mas... Caso nos encontremos de novo... Boa sorte... E eu estando a moça... Para vocês também... Bom... Eles... Então... Meio que... Se viram ali... Um pouco pro canto... Alguns metros da fogueira... Para... Para dormir... Vocês vão fazer o que? Hum... Cara... Eu... Chamo... O Cass... Eu olho pro lado assim... O Cass... Vamo... Vamo... Revesar a guarda de sono... Quer ir primeiro? Sim... Você é o melhor aqui... Né? Tipo... De patrulhamento... Mas... Não tem problema... Posso pegar o primeiro... E aí... Só ficaria de olho neles... Viu? Que eu não confio neles não... Essa história aí tá meio esquisita... Nem eu... Mas... Eles não deram motivo... Pra agressir... Ainda... Embora eu tenha... Medo de uma certa suspeita... É... Então... Às vezes é melhor eliminar essas certas suspeitas... Antes que... Desabe outra merda, não é? É... É o... É o Hatch que tá falando, né? Isso... Cara... Beleza... Eu respondo pro... Pro Hatch... Infernal... E eu digo... Acredito que o... O doente possa ter sido exposto a... A bruma... Que a gente esteja ficando louco... É a bruma que deixa louco? É... Partindo dessa informação... Eu vou... Me escorar... Em algum lugar assim... Como se eu fosse dormir... Mas... Eu vou ficar... Meio que... Só descansando assim... Os olhos um pouco abertos... Tipo de olho... Vou subir numa árvore... Pra fazer a patrulha... Nem fudendo... Ó... Ok... Ô mestre... Não... É só falar... Eu fiquei quietinho... Nesse meio tempo... Aproveitar... Sabendo que eles vieram de Drakenheim... Tiveram contato com a bruma... Vou sacar um pequeno caderninho... Abrir ele... E começar a fazer esquetes assim... Da primeira visão do cara... Do que parece os sintomas... De como ele tá ferido... Usar uma percepção geral... Pra... Porque alguma dessas coisas... Podem ser úteis no futuro... De saber como a névoa... Começa a agir na pessoa... Vou... Dar uma sacada nisso... Assim... Ok... Beleza... Faz algumas anotações... Antes de dormir então... Assim... Vocês conversando com eles... Vendo de perto... Tu conseguiu ter uma boa ideia... Que aquele cara tá... Tipo... Tem uma percepção melhor... Do que só imaginando aqui... A gente descrevendo né... Então... Realmente... Fez anotações... Bem detalhadas... Ok... Beleza... O... O... O Cash tá fazendo a guarda... O Hatch tá acordado também... Eu vou deitar aí também... Caso não com seus problemas... Ok... Passam-se algumas horas... E Cash... Tu nota... Que o... O Rickards... O morimbundo né... Deles... Ele parece que começa a se debater... No... No saco de dormir... Ele começa a se mexer... Como se ele tivesse tendo um pesadelo assim... Tivesse... Tendo algum efeito físico nele... Vou... Eu vou dar... Uma gritada ali no Caim... Gente... Pra ali tá... Tá esquisito... Ok... Cara... Eu acordo... Imediatamente... É... Suspeita número 1... Parece convulsão... Cara... Pare... Ah... Vou dizer que parece... Tá... Tá tipo... Convulsão... Tipo... Epilepsia né... Tá... Humano... Não sei o que... Aquela coisa né... Cara... Eu vou... Eu vou... A gente viu onde foi a ferida? Hum... Não... Vocês em nenhum momento viram... Porque ele tava sempre coberto... É bom... Vai ficar descoberto véi... Eu quero... Eu quero ver essa ferida... Ok... Fica pra cima dele então? Sim... Eu vou... Preparar uma ação ali... Com a minha pista... Eu sou... Eu tô aproximando lento tá... Porque se ele partir pra cima... Se ele partir pra cima de mim... Eu vou... É isso... É verdade... Eu vou continuar na minha posição de antes... Vou ficar só olhando... É que eu tô dormindo agora... Não que vai ajudar antes... Mas justamente nessas anotações... Vendo que eu não tinha... Eu caí uma parte... Eu não consigo pressupor... Onde é o ferimento... Ver pra onde ele tá mais inclinado... Ou ele postou com a mão em algum lugar... Consigo ter alguma pressuposção... O que vocês viram por baixo do manto... É que ele tinha um... Assim... A costela dele toda empachada... Assim... O peito dele... Uma faixa assim... Por todo o torso... Mas... O ferimento aberto... Vocês não viram em nenhum momento... Sim... Não, mas tudo... Mas agora você tá indo ver, né? É... Agora é dedo na ferida... Ok... É aquela coisa... Eu imagino que ele vai levantar antes... Então... Mano... Se ele levantou e partir pra cima de mim... Eu ataquei ele... Ok... Quando você se aproxima dele... Tu nota... Que ele tá realmente se debatendo muito forte... Quase como uma... Um ataque plético... Tu olha pro rosto dele... Embaixo do capuz... E ele tá... Saindo aquela... Aquela espuma da boca dele, sabe? E os olhos dele... O olho dele tá aberto... E o... O olho dele tá virado pra trás... Enquanto ele... Espuma... E se... E se debate... Conforme tu se aproxima... Tu tá achando que... Pode ser algum tipo de... Reação febril... Algo do tipo... De... E... Lembrando... Vocês não tão vendo os braços dele... Porque ele tá com os braços guardados... No... No saco de dormir, né? Sim... Os... Os braços... As pernas... Tô vendo... Do pescoço pra cima... Quando tu te aproxima... Tu vê que algo rasga... De dentro pra fora... O saco de dormir... E é... Um enorme... Tentáculo de carne... Cheio de protuberâncias... E... E... Pedaços... E dobras... E ele salta de dentro... Como se fosse... Do meio do peito dele... Depois... A mão dele rasga... A mão dele... Se tornou... Uma pata cheia de garras... Mas não é tipo... A unha dele... Que se transformou numa garra... O próprio dedo dele... Se afinou... E se transformou numa garra... Enorme... Tipo... A mão dele cresceu de tamanho... Umas três vezes... E quando vocês olham... A roupa dele... Tá toda... Cortada... O... Aquelas faixas... Dos ferimentos dele... Se rasgam... E caem... No... No chão... E a pele dele... Tá... Vermelha... Um vermelho carne viva... Assim... Mesmo... Onde era a pele... Começou a ficar com uma cor estranha... Por vários pontos... No corpo dele... Começam a inchar... De formas de protuberâncias... Como se fosse algo... Canceroso... Crescendo de dentro pra fora... E ele se transforma... Numa criatura... Essa imagem... Só pra vocês terem uma ideia... Porque... Tá em outro cenário... Em outro contexto... Mas... Foca na pessoa ali... No... Cara... E eu... E eu falo infernal... Eu tava certo... Mas... Que bosta... E agora... Com o Rickard Voss... Transformado... Em algo diferente... Todo mundo rola a iniciativa... E vamos dar esse maquinha aqui mesmo... Um pouco de teatro da mente... Tem que colocar uma... Tá... Eu ia falar aqui... O salão do mapa... É... No meu primeiro turno... Eu não vou nem rolar a iniciativa... Porque eu tô dormindo pesado... Alguém tem que me acordar... Ah... Beleza... Tu vai acordar... Pelo menos... Com o barulho da... Da porradaria... Ai... Graças a Deus... Como é que é pra rolar a iniciativa mesmo? Sim... Depois do primeiro turno eu acordo... Gente... Eu durmo pesado... Tinha que ter avisado isso... Foi mal... Tem que selecionar o teu token na tela... E... Tinha que caindo efetiva na ficha... Eu... Tirei 17 ali... Mas eu não tinha selecionado o token... Que problema... Mariel faz a mão... Ah... Quem que tá faltando? Eu... Calma aí... Vou jogar o Kael... Mas o centro... Cara... Não consigo me pôr na tela... Só puxar o Hath... Do... 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 Não tá indo... Ou já foi... Riel faz a mão pro mim... Já faço... Pai... Cadê o inimigo aí? Aqui ó... Aqui ó... Do lado... Porra... Vou deixar aqui ó... O inimigo separado por vocês... Quem é que não veio? Eu... O Hath... O Hath... Hath... Aí... Pô... Pode selecionar ele... Pelo menos vai ser a cara... Espada... Selecionar ele e clicar onde? Calma aí... Na ficha... Iniciativa... Vai perto dos teus pontos de vida... Da tua... C.A. Uhum... Nice... Caim... Tu tava... Esperto... De olho e meio... Sim... Qualquer movimento que ele fizesse... Tu já tava... De prontidão... O que que tu faz? Beleza cara... É... Eu definitivamente não quero me aproximar disso aí né... Uhum... Eu vou pegar o meu arco... E eu vou dar um disparo no que tem pra hoje... Pode rolar... Dez... Dez não pega... Já começamos... Já começamos naquele naipe né... É... Começou já o turno... Todo mundo erra... Oxê... Pelo menos é o primeiro... Não... Pera aí cara... Ah... Vai lá... Então... Tendo em situação... E aí eu vou pegar aqui ó... Eu vou andando aqui pra cima... Né... Eu vou passar pelo... Pelo Kael... E eu vou dar um... Um chutinho nele assim... Enquanto eu vou pra trás... Brigado... Tchau... Tá porra... Isso aí acordou ele... É... Não... No meu turno... Vocês vão... Eu já... 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 É isso aí... Porra... Você sente só um dedão do lado da sua costela assim... Porra... Doeu... Doeu... Vai com carinho que eu sou... Caster... Muito forte... Um D4 já me dá ruim... Mas é isso aí... Atirei... Andei... Então... Então... Agora... É o Cass... Tinha preparado uma ação... Porque eu imaginei que isso ia acontecer... Quando ele se aproximou dele... Eu posso dar uma reação... Ou não ainda antes da ação? Ok... Não pode... Porque tu só pode preparar uma ação em combate... Para de combate... Não tem como... Preparar ação... Sabe... Dar dodge... Esse tipo de coisa... Não eu vou... Não... Vai ser de novo... É o mesmo resultado... Cara... Vocês estão tomados pelo susto... E pela... Né... Pela surpresa... Vocês nunca tinham visto nada parecido... Portanto... Os disparos de vocês passam batido... Cat... Hum... Calma aí... Deixa eu pensar um pouquinho... Ah... Eu vou... Me levantar e... Ir para cima para atacar ele... Tipo... Empunhar a espada... Escudo... E me preparar... Tipo... Ir devagar para cima dele... Para ver como ele está reagindo... Se ele vai vir para cima... Se ele vai se debater mais um pouco... E... Tentar dar um ataque... De melhor oportunidade nele... Só estou com problema para abrir... Só estou com problema para abrir... Meu chat... Que não quer abrir... Meu... Calma aí... Espera aí... Deixa eu recarregar a página também... Hum... E olha lá... Eu tomei... Um... 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 Uma espada mesmo... De uma mão... Cadê... Eu vou escudar... Isso... Vou escudar um braço... E a espada no outro... É esse aqui... Nossa... Só para... Tu atacou... Corpo a corpo né... Você tem que estar torturando... Pode crer... Hatch... No susto... Tu acordou... Tu ouviu né... Os barulhos... A galera começou a gritar... E acordar todo mundo... E né... Entendeu... Aí tu... Quando tu percebeu... Tu... Pegou o escudo com a mão errada... Que é... O machado na outra mão... Então tu vai... Até o teu próximo turno... Tu vai ter que... Trocar de lado... Meu amigo... Anomander... Tu viu... Teus colegas... Errando tudo... Que é possível errar... O que que faz? Eu vou... Ah... Bah meu... Acho que é meio... Óbvio até né... Vou me esforçar pra... Pra errar também... Cara... É isso... Uau... Uau... O Ariel... Que que tu mexeu aí... No rolo aí... Caralho... Zica... Hoje tá genializada... Moleque... É isso... É isso... Ah... Vou até abrir uma rainha... Bom... Eu mandei... Eu mandei o sticker lá no grupo... Né cara... Hoje começa a matar um... Então... Já se prepare... É... Não... Depois que morreu o primeiro... É quem vai começar... Dado de verdade gente... E agora a gente só tá rolando D6... Relaxa... Ok... É gente... Parei de rolar... Parei de rolar D4... Parei de rolar D4... Pra acertar... Meu amigo... Em choque estou... Kael... Tu foi quicado até... Acordar... E agora você está desperto... Beleza... O Kael acorda assim... Ele olha pra essa cena... Todo mundo errando o bicho... Aí ele não sabe se o bicho é muito forte... O seu time... Que tá meio incompetente hoje... Não... Peraí... Você não me viu errar... Que eu te acordei... Só depois de errar... É... Você não... Mas eu vi a flecha do K... Do caso voando... Os paladinos tudo errando... Eu não vou nem levantar... Eu vou me arrastando pra trás... Que eu ando metade do movimento... E eu penso... É... Vou ter que dormir depois disso... Você vê que eu ponho as mãos na cara... Começa a falar algumas palavras... Gesticulo... É... O Kael que tá do meu lado... Vê que meus olhos... Começam a ser tomados... Por uma escuridão... Assim... Como se fosse uma tinta preta... Eles... Envolvem totalmente meus olhos... Eu mexo as mãos... Falo minhas palavras mágicas... E aponto pra criatura... E castro dissonante whispers... Oh... Beleza... Um wisdom save... Ok... Tá nice... Já que tá todo mundo errando... Vamos torcer pro bicho errar também... É isso... Faz sentido... Oh... Tá bom... Yes... 3d6 de daninho... Ele tem que sair correndo... É... Os caras vão poder bater... Credo... 3d6 de daninho... É verdade... É verdade... Psychic... Então... Psychic... Ah... Cara... Vocês percebem que... Algo que o... Que o Kael fez... Pareceu ser muito efetivo nele... Vocês viram que ele foi com as mãos... A cabeça... Imediatamente... Ele dá um grito bizarro de dor... Começa como sendo um grito humano... E se transforma num... Num... O gutural de... Alguma criatura das trevas... E... Logo após isso... Ele começa... A... Tentar correr pra longe... Gerando ataques de oportunidade... Oportunidade... Tia moleque... Comandado... Aeeeee... Acertou... Novander... Ah... Vamos... Power... Nossa... E é isso... Peraí que tem outro menino também... Pode fazer um ataque também... Hatch... Ah... Como eu tô com o escudo na mão errada... Eu vou... Ir pra cima dele... E tentar... Sabe o que eu falei? Sabe porque tu errou no ataque... Ah... Não... Tô ligado... Tô ligado... Mas eu quero aproveitar que eu tô com o escudo na mão... Da espada... Que é... Teoricamente é a que eu... Dou o golpe mais forte... Vou usar ele como se fosse... Ah... Como se eu fosse bater com a quina nele... Tá ligado? Uhum... Vou pra cima dele... E vou fazer um ataque desse então... Bele... Tem vontade de oportunidade... Você não anda... Sei lá... Vai dar um ataque quando ele tá fugindo... Tá... Pode crer então... Pode rolar o teu ataque com a espada... Só pra ter o... Pra ser o mesmo bônus de acerto... Tá... Mas daí tu vai querer... Dar dano... Tu vai querer... Eita... Tu não vai querer nada não... É... Então... Realmente tá com o escudo na mão... É... Bateu com o escudo... Tá bom... Tá bom... E eu falo pro bicho... Corre mesmo que eu sou perigoso... Hum... Ok... Ele só tem que correr nesse turno né? Sim... É... Mas ele tinha que ter corrido o movimento dele... Da hora dele no turno... É só a reação dele... Ele só usa a reação dele... Ele usa a reação pra correr... Só que tinha que ter esse movimento inteiro... Eu tô vendo aí... Não... Mas é... Ok... Ele... Ele foi pra bem longe... E... Seguinte galera... Ele corre... Pro meio das matas... Vocês... Tentam perceber exatamente pra onde que ele vai... Fica um pouco difícil depois de um tempo... Mas aí... Vocês ouviram um grito... Um grito... Parece um grito... De... Favor feminino... Não... Peraí... Vocês percebem... Eita porra... Não sabe onde ela estava dormindo... Peraí... Talvez ela tenha acordado no meio da noite... Pra... Ir ao banheiro... No meio do mato... Alguma coisa do tipo... Ou... Só ter andado né... Pelas matas... Vocês não sabem... Mas vocês ouviram o grito... De favor dela... Não... Mas isso aconteceu num turno só... Eu sei cara... Eu só tô... Enfeitando cara... Vocês tão vendo ele... Mas... Né... Ah é... Quem tem visão... Noturna... Já não tá vendo mais nada... Porque ele foi pro meio do mato e tal... Então... O Anomander vai pegar o cavalo... O cavalo tá perto de mim? Ah... Cara... Tu que sabe velho... Tu amarrou ele perto de ti? Só uma pergunta... Ah... Pela... Pela distância do grito... Assim... Mais rápido eu pegar o cavalo... E a cavalo? Assim... Uma... O que que o Anomander acha assim... Nesse momento... Tipo... Ou vale a pena ele ir correndo direto? Ah... Cara... Tu alcança numa... Numa corrida... Ah... Então o Anomander dá uma corrida desembessada lá, meu... Preparado pra... Sei lá... Se necessário dar um... Um teco no bicho, tá ligado? Uhum... Possivelmente cortar ele ao meio... Um teco... Ok... Peraí... Peraí... Vamos supor que tu já começou o teu... O teu movimento agora, né? E vai concluindo... Como chegar ao teu turno... Caim... Vendo isso... Que que tu faz? Cara... Eu vou correr o máximo que eu posso... Né? Pra ter uma visão dele ali... Por mais que seja meio ruim... E eu vou tentar atirar uma flecha, né? Porque alcançar eu não consigo... Porque eu tinha me movido pra longe, né? E é o que temos... Duvido tu acertar... É, então... É que numa situação dessa... Acho que só um crítico pra resolver... Não... Tô sentindo que vai vir bom... Uoooooo... Ai... Quase... Quase... Ótimo... Jogando... Epa, porra... Cinco de dobro... Smash Attack... Mild... Mildzinho... Não matou... Hum... Ainda não... Beleza... Tu ouve o barulho... Da tua flecha atravessando carne... Mas... A criatura continua de pé... Agindo... Uhum... Cara... Eu... Eu faço isso... E aí eu vou fazer o seguinte... Eu grito pra ele... Oh... Que... Tô vivo... Aqui não que o próximo sou eu... Yes... Cada um dos seus problemas... Eu vou descer... A maestria da árvore... Vou andar um pouquinho do meu movimento... Que deu... Tirar nele... Besta também... Nossa senhora... Cara... Treze... Acerta... Não pode rolar teu dano... Ai graças a Deus... É... É... 11... É isso... Cara... Isso só torna mais ainda impressionante... Tanto de vezes que vocês erraram... Porque a ceia do bicho é 11... Meu Deus... E vocês erraram... Primeiro turno inteiro... Praticamente... Praticamente não... Foi o primeiro turno inteiro... O Caio só acertou... Porque não roubou nada... Exatamente... Por isso que eu dei role aí... Essa tua besta é... Uma heavy... Ou é... Não... É a leve... 80 feet de distância... Ah beleza... Então... O que que acontece... Cass... Percebe que ele tinha erguido... Com aquela... Com a mão... Normal dele... A mão humana dele... Ele ergueu... A... A coitada da Endra... E ele tava com a mão... Com as garras... Prestes a descer sobre ela... Quando a tua flecha... Atravessou ele... Pelo peito... Viu que... Mesmo longe... Peraí... Tu tem visão noturna? Tu tem né? Ok... Mesmo de longe... Tu consegue ver... Que ele... Olha pra baixo... Ele... Pra onde a flecha... Atravessou né... O peito dele... Das costas... Atravessando até a frente... Ele olha... E ele meio que... Fica um tempo... Analisando aquilo... Nesse... Exato momento... A Endra... Utiliza da oportunidade... Pra se desvencilhar dele... E... Ela... Tira a adaga... Que ela tinha no... Escondido no... Na cintura... E... Atravessa... A garganta dele... Boa... Vocês... Olham em volta... Ficam... Meio apreensivos... Tentando... Ver mais alguma coisa né... Se... Se acabou o perigo... Ou ainda não... E vocês veem que o... Vocês olham agora... Pra cama do... Do Ludwig... E vocês veem que o Ludwig... Tá morto... Mas tá morto de que? Ele está... Pisoteado... Do momento em que ele correu... Queeeeee... Não não... Calma... Pisoteado? Exatamente... Como assim pisoteado? Do... Ele... Peraí... 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 Calma... Cadê a menina? Ela fugiu... Ela saiu... Eu vou lá ajudar a mina lá... Que era a minha vez agora... Ok... Tu... Tu tinha corrido em direção a ela né... Então tu... Chega a tempo... Eu ajudo ela a sair lá... Se levantar ou... Sei lá... Como é que a mina tá de estado... Assim... Ela tá desesperada... Tá mais fria... Cara... Ela tá até que... Impressionantemente... Impressionantemente... Fria... É... Assim... Talvez... Aquele instinto de... De... De guerreiro mais experiente... Sabe... Ela conseguiu manter a calma... Nessa situação... Ela tá respirando assim... Recuperando o fôlego... Depois do... De ter... Sido segurada pelo pescoço... E ela... Ai... Obrigado... Eu ofereço uma água pra ela... Não... Tá tudo bem... Vocês sabem agora porque... Vocês devem evitar esse lugar... Se eu conhecia direito... Ah... Umas três semanas talvez... Hum... Sinto muito... Mas... Tem uma... Tem uma outra coisa... Eu falo... Do... Do Wig... Acabou... Estão sobrevivendo também... Ó... Ó... Tá todo mundo aí... Ah... Desculpa... É que eu... E quando tiver todo mundo conversando aí... Os paladinos preocupados... O pessoal preocupado com a menina... Eu vejo já... Tem quatro pessoas em cima dela... Eu vou realmente ver o corpo do cara... Hum... Ver o que ele tinha... Hum... Dá uma olhadinha... Ok... Tu encontra... Eu tô rodeado de... 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 Vândalos e... Patrões... Vândalos... Ok... Tu... Tu encontra... Cara... Tu encontra... Três peças de cobre... E... Tipo... Algum... Alguns bilhetes assim... Talvez algumas cartas que ele... Que ele recebeu... Dizendo que... Hum... Como se tivesse alguém avisando ele... Que as... As escrituras do... Do terreno da família dele... Estavam em Drakenheim... Tipo... Meio que... Flexiando ele aí pra lá... E fora isso... Tu encontra uma rapieira... Não tá em... Excelente estado... Mas... É utilizável... E... Como eu disse cara... As roupas finas dele... Tão... Tão em péssimo estado... Tão... Descolorados... Tão... Hum... Hum... Meio que arruinados... Assim... Então... Fora isso... Não encontra mais nada... Não... Beleza... Só pra fazer o roleplay... Meia linha evadinha... Eu vou guardar as cartas... Uhum... O dinheiro é rapieira... Eu vou me aproximar... Pra entregar pra menina... O... Oriel... Hum... É... Onde é que foi a ferida da menina? Ela não chegou a ser ferida cara... Ela tá... Tipo assim... Ela tem algumas escoriações... Mas não tem grande ferida... Não tá com corte... Não tá com perfuração né? Não é isso... É escoriações... Ela tá tipo... Alguns hematomas... Alguns cortes superficiais... Assim... Nada sério... Ela não foi tipo... Mordida... Nem... Isso... Não foi verificada... Não teve nada... Beleza... Ok... Então... Eu aproximo... Eu verifico isso... Né... Eu vejo que são só cortes superficiais... Eu olho pra ela e digo... Você tem sorte... Você... Quer que eu trate os ferimentos? Não... Tá tudo bem... Vocês já fizeram bastante... Ok... Ela fala isso... E eu viro de costas... E volto lá pro... Ok... Pro Kael... Tipo... Ela disse que não quer... Já tem gente lá... Vou embora... É... Eu vou cruzar com você... Porque eu vou tá chegando... Eu chego perto dela... Fala... Bom... É... O companheiro de viagem era seu... Então... Isso é o que ele tinha... Eu dou as três moedas e a rapieira... Pra ela... Eu acendo positivamente pro... Nosso novo companheiro... Que eu não sei o nome... É... Eu só falo pro Kael... É... Depois de... O Kael... Ah... Eu falo... Eu só acendo positivamente... Porque... Pra variar... Ele não quis roubar nada... É... Ah... Assim... Eu dou um sorriso... Pra aprovação... Mas fico nervoso por dentro... Que eu penso... É... Só porque era só três peças de cobre... Caramba... Vamixaria... Pra quê, né? Não... As costas... As costas... Ô... Ô... Ô Kael... Depois desse... Desse momento, né? Que você encontra com... Com o Caim no meio do caminho... Você passa ali na frente dele... E depois de um tempinho... Você sente meio uma... Uma cutucada assim... Na sua lombar... Entendeu? De uma coisa afiada... E você... E você escuta uma voz... Que diz... Você tem coisas a explicar... E... Eu falo... Você vê que eu sou frio... Assim... É... Peraí, peraí, peraí... Peraí, só um minuto... Tá do meu lado, Cassio... O que que tá acontecendo? O... O Ladino deu uma flechada em ti? Não... Eu não enfiei a flecha... Eu não enfiei a flecha nisso... Após a ponta da... 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 É... Ô meu... Eu boto a espada no pescoço do... 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 Eu me esqueci... Eu tô trocando do Caim e digo... Acho que isso não é necessário... O cara... O cara tá na minha frente, irmão... Você não tem como colocar um negócio no meu pescoço... Eu tô atrás dele... Tem que ser corta a cabeça dele... Tem que ser corta a cabeça dele... Tem que ser consegue... Não, pera... Não, pera... O Caio só ergue as mãos... Eu tô com o negócio que eu não... Eu tô com o negócio que eu não... Aí a gente não sabe editar... Ah, é que o Nicão não posicionou... É que eu tô sem o Roll20... Eu tô mais pra frente ali... Eu tô... É que você tá confundindo... Esse cara aqui de baixo... É o Casco... Sou eu... Eu tô tirando o sangue do monstro... Eu não tenho nada a ver com essa história... Que tá ali em cima... É o Caio... 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 Cara, é um nome muito parecido, velho... Pô, meu... Vocês tão querendo... É, pra fuder... Mas... Tá, então eu não faço nada... Eu nem vim na cara... Eu vim na cara... Bom... O Caio é um orgasmo... Começa a suar frio... Ele fala... É... Eu sei que eu tava meio bêbado no começo da aventura... Que eu não participei muito no começo, mas... Não, não... Não é disso que eu tô falando... Ah... Bom... Eu só conheço um outro usuário do MyGene... Alguém tá com um... É, então... Turna aí... Mas ele era bem menos... Suspeito que você... De onde veio essa... Luz roxa? Beleza... Você vê que o Caio... Ele abaixa as mãos... Assim... Ele vira... Pra você... A não ser que você... Ameace... Ele vai virar pra falar de frente... Não, não... Eu deixo, eu deixo... Ele olha de frente... Dá um suspiro fundo... Eu gostaria de saber... Porque... Nasci com essa... Maldição... Foi no dia do cometa... Eu era uma criança... Dizem que afetou minha mente... Até... Onde eu sei... E até onde me importo é isso... E o cara foi embora... Ele casou... Ele vazou... Se irritou e vazou... Falou isso aí... Largou o microfone... E saiu caminhando... Ele não tá aí... Eu tô aqui ainda... Todo mundo aqui... Foi o bot que caiu, gente... Ah... Foi o bot... Cara... Você explica isso... E eu... Eu pergunto... E até hoje... Você não teve nenhum excesso... Como aquilo ali? Excesso? Eu vi... Um monstro... Que ninguém tava conseguindo... Sequer tocar... Eu... Quis afastar ele de vocês... Eu não vi a menina... Foi o meia culpa... Eu acho que você não entendeu... A pergunta... Eu questionei a sua ação contra o monstro... Vou chegar no Caim... É... Me salvou a gente... Eu questionei se você nunca teve... Um episódio de insanidade antes... Precisa... Ah... Eu falo... Tranquilo... Pode ficar tranquilo, Cass... Eu... Eu entendo... Fui julgado a vida inteira por isso... Mas eu não tenho... Vergonha de dizer... Infelizmente, não sou louco... Seria muito mais fácil... Ótimo... Ok... Aí você fala isso... E eu guardo a adaga... Ótimo... Pode... Se ele formar alguma criatura... Ele já teria feito... Nesses últimos dias... Não é mesmo? Mas eu tenho... Muitos... Inclusive... De estudar a criatura... Deixa eu chegar perto... Do corpinho dela, tá? E... Eu vim pra ele... Eu já peguei uma amostra do sangue dele... Eu vi que você... Também mexe com alquimia... Não, mas não era nem pelo sangue... Eu quero olhar... Como a marca da corrupção saiu... Só... Só espera um minutinho... É... Eu vou andandinho ali... Mas eu vou bem de boinhas assim... Sabe? Não tô... Não tô ameaçando ninguém... Eu... Eu... Eu olho pro... Pro caso... E eu digo... A gente tá... Três semanas de cavalo... De Drakenheim... Esse cara não se transformou... Do dia pra noite... Vocês estão a... Um dia... É... Um dia... É... 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 Vocês vieram de um lugar que era três semanas... As transformações são rápidas... Que a gente percebe... Eu corrijo... Nós estamos a dias... De Drakenheim... De Drakenheim... A cavalo... Eu tenho um cavalo... Sim... Eu vou esfregar na cara de todo mundo o tempo inteiro... Hum... Eu dou... Eu dou uma respirada fundo... Pera... Essa coisa... Eu tenho um cavalo? Não... A gente não sabe... Quando foi... O ferimento... A gente não sabe... Quanto tempo... Ele demorou pra se transformar... A gente só sabe... Que um homem doente... De repente... Se tornou uma ameaça... Que podia matar... Todos nós... Um que faz... Magia... E exerce... O mesmo tipo de luz... É perigoso... Eu... Não entendo... Se fosse... Recente... Teríamos problemas... Como não é... Eu não vou encaquetar a cabeça com isso... Vou ficar quieto... Ok... Quem vai investigar ele... Pode fazer um arcanismo com vantagem... Eu ajudo... Eu... Eu vou fazer... Cara... Só uma curiosidade... Esse negócio da cidade... Não seria classificado... Meio que como... Uma impureza... Um negócio assim... Meio... Meio... Demoníaco... Talvez... Pra questão de... Poderes paladinos... Não... Não... Não é... Porque as vezes os cara... As vezes os cara... Inventam os negócios... E tipo... E poderia... Sei lá... Cara... Esse daí... Olha aqui... Rola meu arcanismo... É verdade... Desculpa Fafá... Isso é uma... Pode ser uma teoria... Do Anulander... Se tu quiser... E tu pode... Tentar investigar isso... Mais a fundo... Porque... Assim... A grande questão é que... Todas as perguntas... Que vocês estão tendo agora... Vão ser descobertas... Na aventura... Entendeu? Então... É uma dúvida válida... Pra tu... Tu ir atrás... Entendeu? Eu... Chego perto... Junto... Enquanto... O... Nosso... Feiticeiro... Tá ali... Pra não... Pra não errar os nomes... O cara... O... Kael... Chego perto de... Mais fácil... E... Fala... O que você acha... O que você acha... Você já fez os testes? Já... E foi uma porcaria... Mas ó... Mestre... Só porque eu ia... Uma coisa específica... Que eu queria saber... Que talvez... É... Esse teste... Uma coisa que eu queria ver... Por exemplo... Das marcas... Da garra... Por exemplo... É uma coisa que corrompe a carne... Que eu vejo que sai das marcas da carne... Ou parece que é pela profundidade... Assim... Do corte... Ah... Assim... O que parece... Eu vou dizer o que parece... Tipo... Real no... No... No mundo real, tá? Parece... Uma mutação... Estilo Chernobyl... Sabe? Algo radioativo... Ah... Entendi... É quase... Um negócio meio canceroso... Assim... Tipo... Tu vê que parece que... Várias dessas modificações... Que ele sofreu... É uma parada meio que... Cresceu a mais... Do que deveria... Sabe? E a mão dele também... Aquele tentáculo... Que cresceu também... Segue o tentáculo... E a mão lá... Ele não voltou... Normal que não moveu... Não voltou... Segue lá... É... Eu falo... Basicamente... O que eu sei... É que... Aparentemente... É algo que foi profundo... Fez crescer algo... De dentro dele... Então... Não parece... Só pelo... Simples... Ferimento... Parece uma corrupção... Um pouco maior... Talvez... Não sei se está certo... Eu acho que... É algum tipo de... Transformação... Em um nível mais... Teológico... Fisiológico... Eu nem sei se eles... Existem essas palavras aí... Na época... Sei lá... Existe... Se a gente está usando... Existe... E não algo mais... Ou ele poderia... Ou ele provavelmente teria... Retornado ao normal... É... Com certeza... Mas quer dizer... Com certeza... É... Eu tenho toda a certeza... Que eu estou falando... Eu sou muito boa afinal... Isso é estranho... É... Bom trabalho hoje... No combate... Ah... Obrigado... Eu vi que... Essa é uma ótima magia... Tendo linha de frente... Eu sei que vocês sempre... Vão aproveitar a oportunidade... Quando o inimigo sair correndo... Mas é meio estranho... O Paladino atacar pelas costas... Né? Deixar o mal... Andar ali... Para causar mais dano... E... Problemas... E essa regra... De não atacar pelas costas... Da terceira edição... Não sei... Eu sei... Eu sou velho assim... Eu vou chegar no Raco... Eu vou falar... Raco... Você vai querer continuar... Você... Me esquisita... Esses últimos dias... Mais do que o comum... Eu odeio estar na estrada... Eu prefiro que nós... Cheguemos logo em Amberwood... Tem coisas... Assuntos a resolver lá... E aí... Eu posso me livrar de vocês... Seus... Eu sou do reto... O Eren também acordou... Vocês viram que ele... Se escondeu atrás de uma árvore... No início do combate... Depois ele... Demorou um tempinho assim... Para sair... Ficou meio... Apreensivo... Mas agora que... Vocês já estão conversando... Examinando ele... Ele já está mais tranquilo ali... Bom... Não sei... Você pode queimar o corpo... Ah... Isso é uma ótima ideia... É isso... Vamos queimar o corpo... Haku... Haku... Haku tá com Firevolt... Haku... Firevolt... Cara, eu... Ele... Porra... Eu não sei vocês... Eu não sei que aquela... Arqueira... Que ela convenceu vocês ou não... Mas... Agora já falta pouco... Amanhã já estaremos em Amberwood... Eu não pretendo voltar... Apesar de tudo que acontecer no caminho... É... Não, mas nós não vamos voltar... Ah... Que bom... E me diga... Vocês... Estão pensando em... Entrar naquela cidade... Eu volto, Rigorizado... Maldita? Estou... Não é uma dúvida... Eu tô com a galera... Eu tô com a galera... Vamos seguir viagem... Não há tempo pra perder... Depois a gente tocar fogo nos caras... Ok... Cara... Você vai falando desse negócio... Deixa comigo... Vai dormir... Eu faço a última turno de guarda... Tá... Mas antes de dormir... Já que o Paladino... Denunciou... Que o... Kael é meio... Mal... O Casper... Não... É... É outro... É meio... Mal elemento... Vou dar uma colada ali no Cas... Falar de chavado... Ah... Eu vou falar em élfico... O que você quer? Eu falo... Bom... Fiquei... Sabendo que você... Não é muito honesto, né? Responde em élfico também... Obviamente... Você é bem ousado... Falar isso na cara dura, hein? O que você pretende com isso? Bom... A gente mata quem tenta fugir... Pois é perigoso de voltar... Se uma pessoa morrer... Ela não tem muita utilidade... No curso dela, não é mesmo? Ficar de cerimônia... Ah... Com certeza... Com certeza... Mas... Eu só queria te perguntar... Você conhece alguém na... Na arte de... É... Como eu posso dizer... Limpo... De copiar... Papéis... Se é que me entende... Metamorfo? Até conheceria... Mas... Pra onde a gente tá... Não... Perdi o contato... Dessas pessoas... Tá... Tudo bem... Um dia a gente volta pra lá... Eu sou um bom cartógrafo... Talvez... Talvez... Isso possa ajudar... De alguma forma... Mas eu não sou um... Uma boa caligrafia... Pra copiar exatamente... Uma assinatura... Se você quer... Possificar um docu... Posso... Talvez... Possificar um mapa... Ou algo do gênero... Ah... Não... Não... Não preciso de mapas... É que eu... Peguei umas cartas... Muito interessantes... Tava tendo uma ideia... Com elas... Mas... Qualquer dia... Se a gente passar... Perto de um desses amigos... Seus... Me avisa... Cara... Vocês terminam... Esse diálogo... E você escuta... Uma... Uma frase... Um... Em... Elfico... Vocês querem ajuda? Opa... Sempre bem-vinda... Qual o plano das cartas? Bom... Inicialmente... É só um esqueleto... Assim... Mas se esse cara... Era um nobre... E a gente conseguir... Achar o título... De nobreza... A gente pode fazer... Um testamento... Você é inocente... Para outro... Ah é... Eu tenho sonhos... Pequenos... Por assim dizer... E dou um sorriso... Você tem sonhos o quê? Pequenos... Muito materialistas... Bom... Você sabe... Que a cidade... Caiu... Na anarquia... Documentos... Não vão garantir... Muitas coisas... Não... Sim... Por isso que eu disse... Que é só... Um primeiro... Um primeiro esboço... Eu vou pensar mais... Sobre essas cartas... Sobre... O que pode... Que a gente pode fazer... Porque isso pode ser útil... De alguma forma... Saber as pessoas... Com quem ele estava conversando... Quem... Falou para ele... Que ele tinha esse título... De documento... Ele pode ter sido atraído... Para lá... Por algum motivo... Bom... Pode ser... Bom... Se tivermos a chance... Eu imagino... Que ele não vai usar... De olho para o cara morto... É... Infelizmente... Pode forjar... Pode forjar... Que a gente tenha um mandado... De um nobre... Do Von Graaf... Por exemplo... Bom... Que restituir alguma coisa... Talvez isso consiga... Alguma... Coisa com as autoridades... Para eles não encherem o nosso saco... Talvez... Mas eu recomendo... Vocês irem dormir... Não... Com certeza... Já estou na minha caminha... Já... Boa noite... Gente... Ótimo... E eu faço... Alguma coisa... Ou vamos pular... Proximo dia... Eu vou... Eu falo... Rapidinho... E falo... Pressing Elfico... Gente... É muito importante... Beleza... Pressing Elfico... Ok... No dia seguinte... Vocês acordam... A... A Arqueira Endra... Já se... Já partiu... Vocês veem as cinzas... No lugar... No lugar onde vocês queimaram... O corpo do... 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 Do coisa... E vocês veem... Que a Endra... Pelo jeito... Enterrou... O Von Graaf... Mesmo sem as... As coisas dele... Né... Deixou uma pedra ali... Para marcar o local... Oriel... A Endra saiu para que lado? Ah... Cara... Ela saiu para... Para o caminho que vocês vieram... Assim... Pela estrada... Principal ali... Digamos... Tá... Ah... Vocês veem... O... O Eren, né... Termina de... De arrumar as coisas... Ele fica um pouco em silêncio... O Haku também não fala muita coisa... Vocês... Voltam a... A andar pela estrada... O Anomander montado no cavalo dele... Que o resto de vocês... Podem escolher... Se vão na carroça... Se vão caminhando... Ao lado... Carroça... Né... Ah... Sim... Alguém quer fazer alguma coisa... Antes de chegar em... Amber Woods? Não... Por mim não... Eu não... Não... Então... Vocês continuam... Andando... Por aquelas florestas... Temi mortas... Até que vocês veem... Já... Daquela cena... Descendo... Assim... A estrada... Começa a descer... E vocês veem a cidade subir... Assim... No horizonte... E... Alguns quilômetros... Ao sul de Drakkenheim... Está o vilarejo... Amber Woods... Isso eu tô lendo... Tá, galera... Uma modéstia encruzilhada... Ao longo... Do... Caminho do Campeão... Caminho do Campeão... Seria tipo uma... O nome que se dá... A essa estrada... Que vocês estão... Seguindo... Né... E cinco estradas principais... Que... Chegam até a cidade... E são delas... Cercada por fazendas abandonadas... E enegrecidas florestas de pinheiros... Muitas residências foram abandonadas... E estão deteriorando-se lentamente... Com janelas e portas lacradas... Entretanto... O centro do vilarejo... Está fluindo com atividade... Conversas, risadas e música... Ressoam das diversas tabernas... Ao longo da estrada principal... Junto a uma praça comercial registrada... Um pequeno grupo de aventureiros... Mercadores e garimpeiros... Trafegam com pressa... Toda sorte de armas... Equipamentos... Moedas... Tesouros recuperados... E alguns cristais... Estranhos e brilhantes... Até mesmo a luz da chama sagrada... Ainda brilha com a... Com a modesta capela de pedra... No coração da cidade... Ih... Agora eu posso até mudar de... De mapinha aqui... Vamos para o mapa de... Amber Woods... Beleza? É isso... Conforme vocês vão chegando... O Eren fala... Bom... Já... Já estamos lá... Bem próximos da vila... Aqui está o pagamento combinado... E ele entrega um... Saquinho com 25 peças de ouro... Para cada um de vocês... Era 20 né... Ele já tinha dado 5 para a gente... Ah é verdade... Ok... Para mim né... Eu já coloquei aqui na tua ficha... Melhor dizendo... Ah... E ele diz... Bom... Se vocês ficarem pela... Por aqui... Ou... Tentarem entrar pela cidade... Boa sorte para vocês... Foi uma companhia bem agradável... Apesar de né... Os imprevistos... E se eu puder dar um último conselho... Se vocês realmente quiserem entrar... Naquele lugar amaldiçoado... Conversem com o Armin... Ele... Mora aqui em Amberwood... Ele... É um mercador também... E... Ele costuma... Ter coisas interessantes... Para... Aventureiros que nem você... Cara... Eu até contei também... Tem o Eren... Tem o Armin... Cara... Ah... Então... Eu não pego essas referências... Porque eu não assisti... Mas eu já vi a galera... Tipo os fãs comentando... Hum... Bom... O Armin se aproxima do... Eren... Tende a mão... E fala... Foi um prazer viajar com você... Meu caro... Boa sorte... Nas suas... Novas empreitadas... Ok... Ele... A parte de sua mão... E diz assim... Se vocês conseguirem... Alguma coisa interessante... Lá da cidade... Não... Não pensem duas vezes... Em... Me mostrar... Não tem um... Interesse em cobrar... E ele... Passa com a... Com a carroça... Na frente de vocês... O que vocês sabem lá... Onde que a gente... Onde a gente vai chegar na cidade? Pelo sul aqui? Eles vão... Isso... Pelo sul, exatamente... O que tem a dizer sobre essa... É... 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 Sim, o Armin é um comerciante. Ele é um cara meio esquisito. Ele tá sempre rodeado com uns caras fortões. Ele diz que são as seguranças dele. Você pode nos levar para ter ele? Claro. Eu vou perguntar, se a gente quiser vender equipamento não muito bom, você acha que ele é a melhor loja para comprar? Vender? Que tipo de equipamento? Vou mostrar a armadura do cara que a gente pegou lá. Tinha em shirt dele. Em meio. Cara, ela diz assim. Eu acho que o meu pai vai querer comprar isso. Ele costuma comprar esse tipo de sucato. Quem é o teu pai, garotinho? Deixa eu fazer a tour primeiro e depois eu respondo perguntas, ok? Ok. Ok. Ela começa a levar vocês para os lugares na cidade. Ela... Deixa eu só fazer um desenho aqui do trajeto. Que rende. Vocês saíram daqui, né? Do comecinho. E vieram pra cá. Ela mostra primeiro o Bark and Buzzard. Que eu... Eu vou tentar usar o máximo de nomes em português possível, né? Para não ficar uma coisa muito... Blá, blá, blá. Então... Eu traduzi ele para o Lachido e o Urubu. Isso porque... Quando vocês chegam próximo dele, vocês veem que tem aquelas placas de saloon, né? De taverna balançando no vento. E a placa tem a imagem de um urubu devorando as entranhas de um cão. E os dois estão com um sorriso no rosto desenhado. Sim. Um sorriso cartunesco, sabe? Ela diz... Ah, esse aqui é o Lachido e o Urubu. É um lugar bastante frequentado pelos viajantes. A comida é barata. E tem gente que gosta de vir aqui fazer alguns desafios. Eu conheci um aventureiro uma vez. Ele quis sair... Desafiar um... Um viajante no... Para sair no soco. E ele acabou com a cara toda amassada. Depois disso... Eu nunca mais vi ele, mas... Dizem que ele acabou se envolvendo com alguma coisa... Ah, como é que é o nome? É uma pedrinha roxa. Eu ouvi alguém falar o nome daquilo, mas eu já esqueci. Como é que é o nome? A gente sabe. Cara, eu... Eu puxo... Eu puxo uma moeda de ouro. Isso refrescaria a sua memória? Coitada criança. Ela pega, assim... Bem feliz, né? Não. Não. Se eu lembrar... É uma pedrinha roxa. Meu pai falou para mim não brincar com ela se eu encontrar. Dizem que ela pode... Delinho. É, isso mesmo. Delinho, isso. Esse é o nome que dão por aí. Bom, e ali para baixo? Ela aponta, tipo, na direção aqui ao sul. Para lá fica as terras do Hendrix. Ele é um antigo fazendeiro. Só que as coisas não crescem mais nos campos dele. Porque não cresce mais nada por aqui. Então, desde que a Lucrécia Matias começou a chamar os peregrinos dela de outros lugares para visitar a cratera, as terras dele, os campos, se tornaram uma espécie de lugar para as pessoas acamparem. Esses peregrinos que estão fazendo a viagem, eles vêm e acampam na fazenda dele. Uma vez eu conheci um desses peregrinos, só que ele tinha uma cara meio inchada, sabe? Eu não sei o que era, se era algum tipo de doença ou o que quer que fosse. O meu pai disse que ele estava na caverna e a cabeça dele explodiu. Enchou tanto que explodiu. Eu não vi isso, mas... Bom, meu pai não ia mentir para mim, né? Bom, vamos continuar. Daí ela continua por aqui. Aqui tem duas tavernas. Essa aqui para baixo, ela mostra aqui o lírio dourado. Vocês veem que é uma taverna por fora, ela é toda decorada, assim, com motifs de rosas, né? De plantas, de lírios, principalmente. Esse lugar aqui é bastante... é bem chique, sabe? Normalmente quem vem para cá é os mercadores e o pessoal que tem bastante dinheiro. Eu ouvi dizer que algumas noites eles têm apresentações de bardos e dançarinos e até mesmo teatro. E aquele lugar ali o meu pai disse para mim ficar bem longe. O crânio e a espada, né? Eu sempre vejo uma galera meio esquisita entrando por aqui. Sabe? Pessoas com... Com uma cara de malvado. Uma vez teve uma pessoa que foi comprar na loja do meu pai e ele disse que estava procurando alguém desse lugar. No dia seguinte a gente viu o corpo dele boiando no rio. Quando a gente estava brincando. Mas não veio o caso. Aqui é a Praça das Caravanas, aqui no centro, né? Ariel, eu vou aproveitar e vou pegar aquela moeda que a gente pegou dos caras, que o Raco tinha pegou uma. Eu peguei uma e eu vou mostrar para ela. Eu vou falar, você já viu essa moeda aqui? A moeda do... Supostamente do Queensman, né? Dos homens da rainha. É. Ela olha, ela analisa assim. Não, mas não parece ter valor. Parece ser uma moeda de brinquedo. Ok. Obrigado. Se você ver alguém com isso aqui, você me avisa depois que eu te dou uma recompensa. Ok, pode deixar. Bom, e depois que a menina apontou o negócio das espadas, eu falo, bem, cavaleiros, acho que essa é minha parada. Eu vou para a taverna. Beleza. Ok, eu vou para a taverna. Alguém vai fazer alguma coisa? Vou. Cara, eu seguro você assim, eu digo. Espera terminar o tour. Ah, eu quero me divertir. Essa menina, eu quero falar depois com ela. Espera terminar o tour. Confia em mim. Eu suspiro. Droga. Queria achar se estrear meu alaúde, mas tudo bem. Boa, beleza. Ok. Ela diz aqui. Aqui é a Praça das Caravanas. É onde os mercadores se reúnem. Vocês veem que é tipo uma praça aberta, cheia de estandes, né, de comércio. Aqui é a Capela de Santa Ardina. Minha mãe vinha para cá às vezes. E a Guardiã das Chamas, Hanna, ela uma vez cuidou do meu irmão. Ele estava muito doente e ela conseguiu fazer uma magia lá. Dizem que é um tipo de milagre. E curou ele. Essa aqui é a Torre de Vigia. Vocês já conheceram alguém dos Lanternas Cobertas? Pois é, eles utilizam essa torre aqui como um lugar para se reunir. Eu não sei o que mais, mas eles estão sempre passando por aqui. O povo da cidade gosta bastante deles. Dizem que eles vão ser as pessoas que vão conseguir reconquistar Drakkenheim. E expulsar todo esse mal que está cometido na cidade. E para lá, bem para cá, nessa direção, fica o Templo dos Deuses Antigos. A minha mãe não gosta muito desse lugar. Ela fala que a gente não deve ir para lá, mas... Eu vi uma vez o senhor que cuida do local bebendo com meu pai na taverna. Então eu acho que ele não deve ser uma má pessoa. Por aqui tem o hotel do Leão Vermelho. Quem cuida desse hotel era o antigo, como é que eu posso dizer? Ele era tipo um prefeito de Amber Woods, na época que o meteoro não havia caído ainda. Só que como não tem mais monarquia, ele não tem mais porquê ser prefeito. Então ele transformou a mansão dele em um hotel. E assim ele meio que se transformou em um homem de negócios aqui da cidade. Dizem que é bem caro. Uma vez eu vi uma... É um hotel da cidade atualmente? O único hotel da cidade atualmente? Sim. É o único lugar. Mas você pode tentar ir no Latírio Urubu, porque eles alugam algumas casas vazias da cidade. Tem bastante cabanas e casas que foram desocupadas pelos seus antigos habitantes. E se você quiser dormir, você pode alugar elas. Bem, uma vez eu vi uma mulher com chifres dentro do hotel. Parecido com os de você. Bom, agora eu vou mostrar a casa do meu pai. Ela chega aqui no Crowey Sons. Vocês veem que é um ateliê de ferreiro. Assim, vocês veem um homem adulto, cabelos e barba ruiva, batendo um martelo numa bigorna. E ela chega assim. Ei, papai, veja, são viajantes. E daí ele, ah... Sejam bem-vindos. Passam a ajudar vocês? O que você conta aqui? Só que eu tenho ajudado bastante. Ah, que bom. Espero que ela não tenha oportunado vocês. De forma alguma. Ah, quem é que estava com as coisas para vender? Tira uma mochilona. Ah, o que vocês têm aí? Temos uma porrada de coisas. A gente tem umas espadas, umas rapieiras. Eu não sei porque o meu pessoal não pegou, então eu não entendo. Ó, eu vou colar. Enquanto o Kaz vai estar com o jeito dele, pegando, tirando as coisas com cara de morto, eu vou estar falando. Essa incrível espada. Ela resistiu a muitos combates. Resistiu até mesmo contra nós. Ela tem um preço muito valioso. Ela foi muito bem forjada, eu tenho certeza. Vou tentar mandar uma persuasão aí, para ver se a gente consegue vender por um pouquinho mais. Beleza. É que o Nicão roda por mim. Você quer que eu dale aqui? Eu consigo. Está com acesso na ficha dele? Estou. Quer que eu mande aqui? Manda aí. Duvido, duvido. Inception. Boa, moleque. Ainda bem que você rolou. Deu sorte. Não, é porque é para malandragem. Ele olha assim. Não foi você que tentou vender aquela espada na semana passada? Eu? Não. Não foi? A pessoa aprendeu com você. Foi o mesmo papinho. Ora, eu só estou... Eu vou soltar uma risada. Você vê que eu começo a suar frio assim. Eu falo, fora. Senhor, eu nunca estive nessa cidade, inclusive, primeira vez, a sua filha, essa criança generosa, inclusive, toma uma moedinha aqui, menina, vai comprar um sorvete. Ela nos apresentou a cidade. E isso daqui, eu sou um... Eu, por enquanto, ainda não tenho muito talento musical, mas um dia eu quero ser um bardo e espalhar histórias. E eu sei que itens são mais que apenas metal. Eles têm história. Sou apenas um vendedor de história, senhor. Eu sei que o metal tem história, mas... Infelizmente, eu tenho quatro bocas para alimentar, então... Vamos fazer isso. Vocês têm... O quanto que daria tudo? 135? É. Isso aqui já é considerando a metade do valor? Não, não é considerar a metade. É o preço inteiro. O preço inteiro, ok. Então, ele vai comprar tudo pela metade do valor de negócio. Eu vou arredondar, ó. 68 peças de ouro por tudo. Perfeito. Para mim, está feito, amigo. Você vai ter um bom lucro aí, depois que trabalhar um pouco. Alguma coisa dá para salvar aí. Armaduras e armas são sempre... É o que eu mais consigo vender aqui. E o Altmer tem uns malucos, quer dizer, uns intrépidos aventureiros que tentam ser a escala fora. Ninguém em sã consciência faria isso. Bom. Ai, ai. Dá 13 moedas para cada um, sobra 3 que eu vou embolsar, porque eu... Caramba, eu que soltei a lábia nele. Ele deu a mais, era para mim, querido. Tá bom, pego o 3 aí. Muito obrigado. É isso. Eu sou justo, eu não sou oportunista. Imagino. Bom, e aí? Já fizeram o tour. Vocês vão querer fazer mais alguma coisa? Tá. Aí, já agora que a gente entregou as coisas para o cara, né? Ele tá ali. Faltou o Eventide Manor, tá? Acabei de lembrar. Faltou o quê? Eventide Manor. Tá esquerdo aqui. Cara, Eventide seria algo como, tipo, anoitecer ou, tipo, entardecer. É um bordel? Não. Cara, é uma casa, seria uma mansão, né? Tipo, uma casa grande, de vários andares. Uns três andares. Só que vocês veem que ela tá em ruínas, e mais em ruínas do que as outras. Ela tá preta, de queimada. E a menininha, ela falou pra vocês. Ah, houve um incêndio aqui. Foi antes de eu nascer. Já deve fazer uns 15 anos. Ah, dizem que essa casa hoje em dia é amaldiçoada. Parece que quem morava aqui antes de pegar fogo era uma bruxa elfa. Eu... Eu juro pra vocês que um dia eu tava brincando com a minha irmã, e a gente viu as portas abrindo e fechando sozinhas. Como se tivessem fantasmas morando ali dentro. Entendi. Interessante. Bom, aí, acabou tudo agora. Ok. Tá, eu... A única pessoa que tinha demonstrado interesse em ir pra algum lugar era o Kael, né? Aparentemente que falou abertamente sim. Ok, eu vi pro Kael, e eu pergunto, o que é que você quer naquele lugar? Eu falo... Ah, ela disse que é uma taverna. Ela disse que tem gente perigosa. Ela disse que o Armin tem um cara de perigoso. E eu gosto de tavernas. É mais um pensamento livre. Se vocês tiverem outra ideia, eu posso acompanhar vocês também. Não, justo, eu te acompanho. Eu não quero estar na cidade de qualquer jeito, então, pode ser. Eu acho que vocês querem entrar na cidade, certo? Se a gente quer entrar na cidade, a gente precisa primeiro conseguir alguma grana pra ter suprimentos, ter conhecimento, alguns itens, talvez alguns contatos pra entrar junto com a gente. Então, acho que talvez a gente tenha que dar uma perambulada por aqui, porque aqui é que é a base inicial que as pessoas vão pra lá, né? Então, acho que... Eu vou passar na... Na... Blatido e... Urubu. Urubu, é, então. Eu vou passar lá pra comprar ração. Eu vou passar lá pra comprar ração. Ou no hotel. O hotel é outro. Vamos pra lá, acho que é a melhor das questões. O hotel é mais caro. Qual tem... É, provavelmente tem menos pulga, né? Sim. Com certeza. Ô, Oriel, o hotel a gente conseguiria um descanso de verdade ou não? Não, qualquer um dos dois vocês conseguem descanso, porque não é tormenta pra ter nível de descanso. Não, sim, mas eu estou dizendo que, tipo, consegue... Sim, descanso não. Isso. O dinheiro é em conjunto? Eu falei, é 13 pra cada um. Pode pegar. Não, cada um tem o seu. Tá, onde é que eu boto isso aqui? É CP? PP. É... GP o principal. GP. GP. Tá. Quantos? É, você tem... Você tem 38. Você tem 25 mais 3, né? 38. Se você não deu pra menina, que aí você desconta alguma coisa. Ah, eu tinha dado um pra menina, então 37. Valeu, gente. Nada. Ah, é isso. Eu acho que a partir da... De terminar tudo isso aí, eu vou pra aquele Skull & Sword. Ó, beleza. Bom, o Skull & Sword é a taverna perigosa, né? Isso. Ah, só uma coisa que é muito importante pro meu plano. Quanto custa uma caneca de cerveja? Cara, esse livro é tão bom, porque tem três tavernas, né? O Bark & Buzzard, o Guilda de Lili e o Skull & Sword. Cada um tem seu próprio valor de bebidas. Caralho. Ah, meu Deus. Por favor, que seja o mais barato. Justamente pra representar que um é... O Skull & Sword é o mais teen free. É, tipo... O mais pobre do seu. O Bark & Buzzard é o padrãozinho, o meio a meio. E o Guilda de Lili é o de Riquinho. Alguém caiu aí, segura. Não foi o bot? Não. Não, caiu literalmente, né? É, literalmente, mano. Não, foi do Skull & Sword, não. Aí voltou, ó. Voltou. Bom, vamos logo. Ok. Quem é que vai primeiro? Peraí, meu. Quem foi pro Skull & Sword? Eu, mas... É, como eu disse, quanto que é o preço da cerveja? Não ouvi, desculpa. Não, tu vai ter que laver, né? É. Eu vou ser ousado, então. Eu vou chegar chutando a porta. Nossa. Não, não, não. Peraí, eu vejo você levantando o pé. Eu boto a rapieira, né? Eu falei assim, não sei se eu chutar a minha rapieira. Eu pergunto, sabe? Eu acho que tu não consegue fazer isso, mano. É, tu... Tentei, assim. Eu tentei segurar ele, tipo. Cara, tipo assim, tu... O cara, escolhe. Eu paro. Não, eu paro. Eu não quero ser desrespeitoso com o grupo, assim. Não quero ser tão wildcannon. Eu paro, assim. Eu... Olha. Eu não vou chutar. Mas entenda. Aí eu pego o meu alaúde, que tá nas costas. Giro pra frente. Eu preciso fazer uma entrada triunfal. Eu vou lá e vou dar um chutão na porta. Meu Deus. Eu olho o outro, a espelha da pôster, eu digo, beleza. E aí eu dou um passo pro lado, assim. Aí quando ele chuta, eu tava meio distraído, assim. Eu entro me desajeitado pro lado, faço um... Chega de monotonia, meu povo. Chegamos aqui pra trazer alegria, contar histórias e trazer um bom momento pra todos. Garçonete, uma rodada de cerveja pra todo mundo que tá aqui. E vocês vão ter uma bela oportunidade de ouvir uma das minhas novas canções. Faz um teste. Faz um teste. O André não sabe onde sim. De performance, pra ver a reação em geral. É, então. Faz aí, ok. Tira bem, hein. Tenho bonitas pela cerveja, né? Você faz ou você quer que eu faça? É que eu tô sem acesso à minha ficha, por enquanto. É o Unicão, ou... Acredito que eu tô fazendo. Meu amigo... Tá porra. Ok. Cara, minha sorte tá passando. Ok. Cara, tu chuta a porta. E fala tudo isso que tu falou. Fica um silêncio sepulcral. Meio que uma... Aquela vibe assim, quietinha. Todo mundo parado, olhando. Dá pra ouvir a própria respiração de todo mundo. Até que, de repente, o... Alguém quebra o silêncio, né? Olha pra taverneira. E... E diz assim... Ei, eu quero a minha bebida, hein? E, de repente, todo mundo começa... Ele vai pagar uma rodada, né? Tu vê que uma pessoa que tu nem conhece já te pega pelo braço, assim, já te puxa, assim... Ahê, é isso que eu gosto. Você já é meu melhor amigo. Eu falo... Ah, eu sou o cara do povo. É que é gente do povo. Eu tinha certeza. Eu ouvi falar que aqui era a mais chin-frim. Sabia que era o meu lugar. Da... Das taverna. O que é que falou isso? Meu amigo. Eu vou começar. Eu vou dar umas gargalhadas fortes e vou enxergar a minha cerveja. Eu falo... Ah! Boatos, né? A gente chegou aqui. A gente já vai ouvindo a conversa. Sou bem atento. Aí eu puxo minha orelha. A orelha é de meio elfo, né? Ela é pontudinha. Eu falo... A orelha é grande, né? E dou risada. Ok. Seguinte, tem 15 pessoas na taverna. Você vai pagar menos uma rodada pra cada um? Ele assumiu esse BO. Que mais? Meu Deus, eu falei. Por isso que eu queria saber o preço. Mas eu fui o Art Cannon. Vou ver. Vou. Uma rodada só. Ok. Uma cerveja barata, então. Que eu considero que vai ser o mais barato que tiver, né? São 15 pessoas. Vai ter que gastar 75. PO? Peças de cobre. Ah! 75 de cobre? Eu dou a minha uma de ouro extra. Das três de ouro extra da negociação. Dou na mão da taverneira e falo. Fico com o troco, querida. O pior que nesse caso realmente dá troco. Ok. Cara, a taverneira é uma meia orc. Bem musculosa. Olha lá. Olha. Parece que temos um esbanjador aqui. Que o Black Jack vai gostar de você. Que o homem generoso. Que o homem generoso. Alguém falou alguma coisa? Não, eu só falei isso. Só o homem generoso. Ah, sim. Isso não tinha entendido. Ah. Tu vê uma voz vindo de trás de ti. De alguém que ainda não falou contigo. É. Ele diz assim. Ah, você é bem generoso mesmo, hein? Ih, parece que... Anda com... Os seus bolsos andam em... Tendo dias legais, não é mesmo? Eu me viro pra essa figura, né? Como que ele é? Ele é exatamente assim. Prazer. Me chamo Black Jack Mel. É, eu não vou conseguir ver agora que o Nicão não tá transmitindo, mas... Porra, Nic. Fiz toda a cena. Tá aí. Tô entrando agora. Eu transmito aqui. É um humano, mais ou menos, no final dos 20 anos de idade. Tem olhos claros, cabelos longos, assim. Lisos, né? Penteados. Aqui na imagem ele tá com uma adaga e coisa e tal, assim. Pra mostrar que ele é meio ladinesco, mas... Ali no momento ele tá só com uma roupa de couro, assim. Uma roupa meio de aventureira, escura. Mas ele tem um sorriso... Carismático, digamos assim. Eu dou meu sorriso mais carismático de volta pra ele. E falo. O segredo pro bolso ter de bons amigos é ser bom com os outros. Ah... Eu acho que eu vou gostar de você. Quem são seus amigos? Vocês são recém-chegados? Isso é isso mesmo? Eu olho. O que que tá comigo mesmo na taverna? Desculpa, gente. Eu tô meio... Todo mundo foi. Foi todo mundo? Eu olho e falo. Sim. Nós e nossos colegas viemos em uma nobríssima missão. Descontar o mercador, né? Sabe? Dias difíceis pra alguns aventureiros. Mas... Aí eu vou me apresentar me curvando, assim, quando ele falar de nós. Ok, Hatch, faz um teste de percepção. Perception. O Hatch? Eita, porra! Eita... O Hatch... 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 Não vai entender nada, amigão. Caraca, o Hatch entrou na Matrix, velho. Nossa, ele entrou na Matrix. Sai daí, rapaz! Vai, vai estragar essa porra! Não estamos entendendo. Vê se eu fiz certo, hein, Hatch... Meu Deus, se eu fiz certo... Puta merda, meu! Tudo bom? Tá, eu não percebi. Tá, você percebeu. Quando já era tarde demais. Na hora que o Hatch fez a reverência, alguém passou por trás... Tirou uma moeda do bolso dele. Cara, essa pessoa saiu da taverna? Não. Pegou e sentou ali. Cara. Voltei. Foi mal. Eu tenho tempo de fazer o quê? Cara, quando tu vira e tu começa a prestar muita atenção... O Black Jack, ele meio que te puxa, assim... Tipo, ele meio que finge que vai dar um abraço grupal, assim... E te puxa pra perto, assim... É, e por que vocês não sentam aqui comigo? Bem... Vamos compartilhar uma bebida, compartilhar histórias. Hoje é um dia de descanso. Um dia, sabe, pra desaparecer. Eu ando trabalhando muito ultimamente. Preciso de um... De um pouco de... De calma e tranquilidade. Eu... Eu olho pra ele, assim... Sabe quando você dá aquele olhar... Que a sua intenção é rasgar a pessoa com o olho? Assim, eu dou aquele olhar cerrado... E eu digo pra ele... Pra esconder algo... Desses mundos, você precisa ser muito bom. E o seu amigo não é tão bom, assim. Ele... Ah, que bom que eu não tenho nada pra esconder, né? Aqui, todo mundo é transparente. Por isso que a gente dá tão bem. Tão transparente quanto gordura de porco. É... Bom... Ai, vamos ver se pelo menos você pode me ser útil. E aí, cara, eu vou... Eu vou puxar o tivo esquente, porque eu tenho certeza... Que ele vai entender. Uhum. E eu vou falar. Eu ouvi dizer que o chiqueiro tem uma governante agora. Ele... Dá meio que uma analisada, assim. Aí ele fala assim... Ah, o que que você tá falando? O chiqueiro continua cheio de porco. É difícil tentar... Botar ordem. E aí, eu falo. Mas alguém se intitula rainha. Quando tu fala isso, todo mundo meio que te olha assim... E dá aquela... Aquela parada assim na taverna. E o... Blackjack. Tá... Essa foi boa. Ele tá só brincando, galera. Aí. Recém-chegado. Aqui entre nós. Você tem que... Falar com respeito da rainha. Em qualquer lugar que você for. Mas o que você quer saber? Queremos Entrar na cidade E, bom Eu imagino que os Guardas reais Conheçam algum caminho Mais escondido Para entrar sem Ele dá uma olhada para o Hatch Depois ele dá uma olhada para o Anamander Olha Eu conheço vários tipos que nem vocês Vocês acabam ficando juntos Mais pela conveniência Do que pela amizade E assim Com certeza Um guarda real Que nem você falou Conhece caminhos Legais para chegar no castelo O problema é que Certos segredos são melhores Guardados as sete chaves Você pode me oferecer ouro Pode me oferecer alguma coisa Sem cumprir nenhum compromisso Sem fazer nenhuma promessa E se isso acabar chegando nos ouvidos De quem não deve Depois Aí a culpa é minha Então é o seguinte Eu só posso negociar esse tipo de coisa Com o associado Vocês estão dentro ou estão fora? Não se preocupe Eu não vou mandar ninguém bater em vocês Se vocês estiverem fora Eu realmente convidei vocês aqui Só para tomar uma cerveja Quais são os símbolos Pessoas do seu tipo Olha Vocês estão me ouvindo, gente? Sim Eu levanto e falo Eu Particularmente Com o preceito Como honra Tenho não negar Uma cerveja me oferecida Pai Bom Imagino que seus olhos sejam bons Para notar que Eu não falo por todos do grupo E na verdade nenhum de nós fala Cada um pode falar por si Mas eu garanto a você Que posso ser útil O O O Ariel Quando ele falou isso Eu só vou chegar Vou dar uma piscada para ele E colocar a moeda na mesa É que a gente tirou do cadáver Dos caras? Uhum Ah, é Enfim Quer Tu está tentando Blefar que Vocês já são associados Algo do tipo? Isso Ok Então rola um persuasio É Menos 10 Meu Deus Menos 10? Não tem vantagem não A causa da Moedinha? Cara Assim Se fosse um Zé Mané Talvez eu até daria vantagem Mas Blackjack É um NPC com nome No livro É difícil Engalar ele Tenta aí Vai fazer isso discreto Ou alguém pode Tentar Vê lá Amigo Meu Deus do céu Rodei um cérebro Cara, olha Dizia Essa moeda Tá manchada de sangue Mané Você matou um dos nossos? Eu ia tentar ajudar Mas esse natural Nem É difícil Nem com reza brabo Meu parceiro Olha aqui Amigo Assim fica difícil Manter uma relação De De igual Para igual De onde você tirou Isso? Fala a verdade Você matou Alguém Para pegar Isso aí Não é? Bom Já que você Já descobriu A gente foi emboscado E aí Sobreviveu Mais forte O que você entende Dessa lei Aí eu vou gritar Um brinde Vou dar um gole Ai, ai Ok É um dos seus? Eu pergunto Ele olha assim Não Os meus ficam aqui Eu prefiro manter os meus Por perto Não nas estradas Onde não me são úteis Mas é o seguinte Vocês Eu não tenho Eu não Eu não tô aqui Para ser subornado Nem nada do tipo Eu sou um caça-talento A minha função aqui É Ver quem é que brilha Um pouco mais Quem é que tem futuro No ramo E quem que eu posso Mandar direto Para a rainha Sim, porque Eu sou um homem da rainha Eu sou Praticamente O braço direito dela Tá Eu posso Andar a instrução Para fazer essa blefe? Pode Que pareceu Cadê a instrução? Eu também vou fazer Se puder Ok Eu vou ficar olhando Para os dois Enquanto que eles Deu dobleface Perigou um vintinho Hein Tá Isso aí Mas rola Para meio do Kael Ai Peraí Cadê o Kael Quebra Eu rolo Vou deixar que eu rolo Tá É isso aí Deixa eu ver se Não, é percepção e investigação Né? É quem sai Ele parece É intuição Sim, é Ele parece Tá Tá Talvez Vocês não sabem dizer Se é uma mentira Completa Ou se ele tá aumentando Mas com certeza Ele não tá sendo honesto Sim, ok Mas ele diz assim Eu sou o braço direito Da rainha Praticamente O Servo preferido dela Mas enfim E eu digo Eu digo pra ele Bom Claramente o seu outro Talento Não é tão bom assim Afinal Um ladrão Que rouba a vista E é pego Não é o melhor E olhos como os meus Em uma cidade Destruída e devastada São uma ferramenta poderosa Só pra deixar claro Mas acho que não foi ele Que roubou o resto Sim, eu sei Mas por isso Foi outro cara Por isso que eu tô dizendo O seu talento Tipo O seu subordinado O seu amigo O seu carinha Entendeu Eu vou olhar pra ele E tentar uma encartada Falar Bom É bom saber que você é o braço direito dela Cedo ou tarde Acho que Percebi que algum de nós Encontraremos a rainha Então Vamos falar sobre você Não, cara Peraí, pô Tô tentando vender meu peixe aqui É, eu tô só falando pra ele Pra ele parar de mentir Entende? Um baixa bola Talvez uma intimidação Pra ele ser mais honesto Assim Não intimida Ele diz assim Não, uma intimidação não Talvez um persuasão Tipo Foi uma coisa Meio subentendida Sim, ok Mas não precisa falar Por enquanto Tá Tá na média Ele diz É Assim Eu entendo Eu consigo ver Que vocês estão Bem confiantes Em vocês Só que Quando você tá Bastante tempo Nessa jogada Que nem eu Você começa A anotar certos padrões E eu já vi esse papo Um milhão de vezes Então Assim O que eu posso fazer pra vocês É dar um Pequeno teste Eu prefiro Mil vezes que vocês me mostrem Com ações Do que com palavras E eu acho que a rainha Prefere também Então é muito simples Vocês entram Na cidade Não Na parte morada Na parte Fora Que tragam Uma coisa De valor Tragam Uma pedrinha Daquelas Sabe qual que eu tô falando Com toda certeza A rainha Tem bons compradores Pra aquilo Uma galera De fora Galera de Caspia De Líria Os magnatas Por lá Estão Loucos Por causa dessas pedras Eles estão usando Como droga É uma boa ideia Se a gente conseguir Transformar isso em Alucinógeno Eu acho que venderia Bem mais Mas não É uma galera Que gosta Que Tá estudando E É Sabe Essa galera Ligada com magia Tem Querem criar Seus próprios Monstros Entendi Bom Eu não jogo Negócios São negócios Com toda certeza E eu Estendo a mão Eu tô sempre Aqui Todas as Terças E quartas Hoje eu Mato Só uma Quarta Hoje eu Uma Quarta Beleza Só Semana Que Vem É Vocês Tem Tempo Vamos Precisar Ó Me cansei De vocês Tchau Beleza Quando eu vi Esse cara O meu approach É sempre Do povo Então eu vou Chegar em alguém Assim Que tenha Bem cara De NPC Bem cara De que o Mestre não pensou Em backstory E nem nada Sabe Aí eu vou Chegar Já que eu sei Que essa é uma Cidade perto De Drakenheim Eu vou chegar Já que eu Paguei uma rodada Tirei um 20 Atuação Chegar E aí Gente E aí Gente Morreu Morreu Opa Caramba Ele desmaiou Ele desmaiou E aí E aí Ele era mais Fraco Para bebido Do que a gente Esperava Agora Cuidado Ele E como Alcoólico E foi Mesmo E aí Fafá Fá Vocês estão Me ouvindo Tem que apertar Um botão Então Eu cheguei Para o povo Falei Como o Ferreiro Falou Tinha uma cidade Que passa Bastante Estranho Aventureiro É Tem alguma Sabem De alguma História De algo Que aconteceu Por essas Estradas Entrando Nestas Aventureiros Que entraram Nesta Nessa Terrível Bruma E voltaram Alguma Coisa Que qualquer Um Possa ter Dado Qualquer Informação Então Eu tenho Meu irmão Ele Vou rolar Na tabela O Trolls No portão Do rei Eles Deixaram Meu irmão Passar Tô Olho Na Cara Deixaram Deixaram Trolls No portão Do rei Do rei Eles Deixa Você Passar Mas Vai Custar O olho Da Cara Literalmente Eu vou Olhar Assim Se você Quer Saber Eu Acho Que Meu irmão Foi Trollado Nessa O Kael Riu Honestamente In Game E aí O que Vocês Fazem Vocês Querem Ir Para Outro Lugar Ver Mais Algum Lugar Por Aí A gente Precisava Achar Algum Contratante Para A gente Fazer Algum Serviço Específico Aqui Nas Redondezas Porque A gente Precisa De Dinheiro A gente Pode Ver Com Algum Taverneiro Eu Falo Que Vocês Querem Dinheiro Para Que Exatamente É Comprar Melhores Equipamentos Para Poder Depois Comprar Informação Para Poder Entrar Na Cidade Como Você Viu Né Viver Custa Dinheiro Demoraríamos Muito Tempo Fora Da Cidade Para Juntar Dinheiro E Comprar Bons Equipamentos Sim Mas A gente Precisa De Suprimentos Bom Enquanto Vocês Conversam E Decidam Isso Eu Quero Ver Aquela Aventar Aventar Menor Eu Achei Que É Um Lugar Que Pode Ser Legal De Se Ver A Noite E Vou Sair Com A Minha Caneca Assim Indo Para Lá Caralho Beleza Corajoso Dia Tá De Noite Não Grito No Fundo Assim Level 1 É Mansão Más Sobrada É Eu Vou Junto Dia Tá De Noite Pronto Ele Foi De Noite Ele Esperou Noite E Foi Beleza Então Peraí Eu Falo Pera 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 Alguma Coisa Interessante Não Peraí Se eles Só Vão De Noite Eu Vou Fazer Coisa Eu Vou Falar Com Caim Caim Onde Você Achei Que É Melhor Para A Contratante Para Comprar Comida E Depois Eu Vou Passar No Acampamento E Depois A Ver Essa Mansão Abandonada Sim Cara O Ariel Oi A A A Taverneira Tá Fazendo O que Agora Cara Ela Tá Cuidando Do Balcão Ali Fazendo Servindo Limpando Eu Sento Assim No Balcão Chegou Meio Quieto Eu Digo Com Licença Você Trabalha Com Ração Pra Aqui Quer dizer Comida De Viagem Pode Se Dizer Se Você Quer Comida Pra Viajante Dá Uma Olhada Lá No Latir De Urubô Eu Só Vendo Bebida Não Entendo Muito obrigado Eu vou O Ariel Eu vou No Red Lion Hotel Ok O Red Lion Hotel Ok Cara Eu Só posso Fazer uma Coisinha Pequenininha Antes Pode Tem Eu volto Correndo Pra Taverna Que eu Tinha Saído Com Pessoal Eu Chego Na Taverna Esbaforida Tem Uma Garrafa De Vinho O Vinho É Mais Caro Tudo Bem Eu Estou Esbanjando Hoje Uma Prata Eu Pago Mas Dessa Vez Eu Pago Uma Prata Só Também Não Vou Ficar Esbanjando Uma De Ouro Toda Vez Você Gastou Já No Total Fofá Foi Duas De Ouro E Agora Mais Eu Pega Garrafa De Vinho E Falo Porra Se Vou Pro Cemitério Tem Que Levar O Vinho Isso Aí Boa Boa Total Eu Quero Saber Onde Que Vou Achar Uma Galinha D'Angola Agora E Farofa Ok Vocês Estão Indo Para Eventide Anomander Foi Junto Isso Vamos Vamos Evitar Separar Tá Bora Tudo Junto Antes Anoitecer Quem é Que vai Para O hotel Não manda Eu vou Se vai Um vai Todo Mão Gente É Pô Vai Todo Mão Decidam Qual Vai Ser Primeiro Primeira Parada Gente Eu jogo Há muitos anos Com o Nicão Ele Brilha Melhor Sozinho Deixa Ele Fazer As Coisas Nele Pode Ir Não Tem Problema Não Eu Vou No Red Rai Um Hotel Tudo Zico Ok Tu Chega Lá No Hotel Como Eu Disse Ele Era Um Ele Antigamente Era A mansão De um Lord De um De um Meio Que Um Tipo Seria Entre aspas O prefeito Daquela Vila E Desde A Monarquia Ruiu Ele Ficou Desempregado Entre aspas E ele Abriu A Mansão Dele Para se Tornar Uma Espécie De hotel Não existe Nenhuma Força Estatal Aqui Plena Cara Não existe Nenhuma Força Estatal Plena No Continente Inteiro Desde que o Meteoro Caiu País Inteiro Basicamente Assim As maiores Cidades Transformaram Independentes Tipo Cidade Estado Certo Mas não tem Um governante Estado Aqui nessa Cidade Por exemplo É Aí não tem É tipo Só um Pequeno Velarejo Cara Vocês já Andaram Ali por toda Emberwood Tem mais Prédios Além do que Mostra no Mapa Com certeza Mas assim Tu nota Que tem Em torno De 200 Habitantes É tipo Muito pequeno Sim Bom Tu vê Que é Uma mansão De 3 andares Ele é Feito De um Tijolo Vermelho E tem Várias Gárgulas Assim Em formato De leão Então Leão Vermelho Quando tu Entra Tu vê Que tem Esse Veinho Careca Com Aquele Cabelo De pai De família Que é Só Atrás Nas laterais E carequinha Em cima Ele Tem toda Aquela pompa De De nobreza Só que Ele já não é Mais Definitivamente Nobre Ele Saudações Meu Cara Viajante Me chamo Costa Stavros O Dono Dono Desta Deste Local Você Gostaria De um Quarto De uma Refeição Talvez Boa tarde Stavros Na verdade Eu vim Falar com Algumas Pessoas Mas Quem sabe Eu Acabo Me acomodando Aqui Ah Sim Infelizmente Eu não A não ser Que Você Tem alguém Específico Para chamar Eu não irei Perturbar Os meus Lentes Mas se Caso queira Pagar Para uma Refeição As refeições São servidas Em uma Sala comum Onde Todos Todo mundo Vem Para Eu Tava Me falaram De uma Tio Fling Fling Vem aqui Ah Sim A jovem River Sei que Talvez Fosse Interessante Conversar Com ela Bem Como eu Disse Não Irei Perir A Integridade De meus Serviços Importunando Os Clientes Então Tudo é Refeição Se ela estiver Lá Tudo Bem Se não Às vezes Eu acho Alguém Mais Interessante Ok Ele Te Entre As Faz Tu Esperar Porque Vai ser Servido Num Horário Específico E Ele Vai Te Cobrar Cadê Quer Matar De algum Lugar P.O. Caralho Reperdi Boca Ah Aqui Tem uma Dining room Não sei o que Cara Eu juro Que tinha preso Nessa porra Ah Tá Não Ok Vou Refazer O que Eu falei A refeição Ela é Incluída Na Pernoitada Então Não tem Tipo O valor Da refeição A Bolsa Quanto Um quarto Por uma Noite É 25 P.O. Não Eu falei Então Dá Amigo Eu queria Realmente Conversar Com essa Pessoa Ou Talvez Com Algum A gente É um Grupo Novo Estava Querendo Fazer Algumas Curções Perto Da Cidade Na Parte De Fora Da Muralha Talvez A gente Pudesse Buscar Alguma Coisa Para Um Contratante Interessante Pessoal Que Tem Dinheiro Influência Acredito Que Pudesse Oferecer Isso Se Pudesse Falar Com Alguém Que Estiver Comendo Num Tubal Que Estiver Num Horário Descanso Eu Agradeceria Mas Por Enquanto A gente Não Tem Dinheiro Para Hospidade É É É É É É Eu Entendo A sua Preocupação Aventureiro Mas Terei Que Pedir Que Se Retire De Estabelecimento Senão Irá Comprar Nada Sim Quem falou em magia? Charme natural, querido. É, conheço o charme que você fez com a besta. Eu fiz amigo com todo mundo, mas enfim, vamos continuar. Falar nisso, se você puder me ajudar hoje à noite, a gente dá uma analisada, mostra do sangue. Ah, com certeza. Oi? Após a mansão, né? Isso, isso. O que foi, Rodrigo? Cortou? O NoMander fala para os demais, assim, já está anoitecendo, né? Tu falou. Sim. Ele fala, acho que é um bom momento para irmos verificar essa mansão. Talvez descobramos algo lá. Sinceramente, eu não sei para que a gente vai em uma missão assombrada. A gente precisava pegar coisas mais físicas. Eu sinceramente não sei, porque a gente não vai. Quantas histórias vão ter lá? Exato. Vai que a gente vê o espírito. É com isso que eu estou contando. Você vai dominar o espírito, Caio? Não, eu vou conversar com ele. É um espírito. Como ele morreu. O que ele sabe. Quantas gerações ele pode estar aqui. Quando o mundo podia estar diferente. Esse meteoro... Ele pode ter caído. Ele pode conhecer um mundo totalmente diferente. Ele pode conhecer um mundo totalmente diferente. O caso. Fala o caso. Onde está o seu senso de aventura? O senso está mais no... Entra na cidade mesmo. Mas tudo bem. De lá. Só espero que nada de ruim aconteça. A gente realmente precisava de um contratante. Nós temos dois paladinos. O que pode nos acontecer? Aham. Verdade. Aham. Alguém viu ele? Vocês já viram quantos ataques eles conseguiram errar? Não sobre os ataques que conseguiram errar. Mas os ataques que conseguiram peitar. Exato. De fato. Naquele combate com os bandidos não foram muitos também. Coitados. Eles estavam meio cegos também. É. É que aquele dia uma cobra tinha se enroscado na minha bota e eu estava com uma sensação estranha. É. Eu não vi mais aquela cobra rosa por falar nisso. É. O Hakuri é o menino no final, né? O que aconteceu com ele? Cara, o Hakuri seguiu com o Eren por um tempo. Vocês viram ele em um momento na Lírio Dourado. Que é a taverna mais chique. Mas agora no final da noite vocês andaram pela vila e não enxergaram mais ele. E cara, ele tinha um esquisito. Alguma coisa estranha nele. Sim. Fora a cobra, você quer dizer? Fora a cobra. Bom, eu não posso julgar. Que tal, meu? Seguinte. O Mano Mander olha pros demais e diz, vamos. Inventar em menor. Vamos. Vamos! Eu começo a andar na frente e a dois passinhos pra trás pra ele ir na frente. Ok. Sure. Vocês adentram a mansão. Ela tem toda aquela aura de mansão assombrada de filme mesmo, né? Vocês abrem a porta, a porta faz um rangido enorme e longo. Vocês veem que tudo lá dentro tá em ruínas e muitas manchas de incêndio, né? As paredes estão na maior parte escura. Pô, quando eu cheguei na mansão, eu falei, peraí gente, eu já volto. E eu saí correndo pra ir na casa do... De noite? Hum, puta merda. Sabe aquele meme do Jargon Boy chegando no Yarr? Ah, sei o que, sei o que. E o Yarr com a cara de sono, tá ligado? Pode crer. Eu consigo ver alguma coisa com minha Dark Vision? Eu precisava de um escudo. Peraí. Precisa de um escudo, irmão. Quer um escudo. Se tiver visão no escuro, ou se vocês acenderem uma coxa, coisa e tal. Fica com o meu, cara. É exatamente isso que eu tô descrevendo, tá ligado? Tipo, o que eu tô descrevendo que vocês estão vendo lá, porque eu imagino que vocês estão com alguma fonte de luz e tal. Beleza? Eu saco a minha espada e faço ela brilhar com a magia-luz. Falo, Hatt, pode ficar com o escudo, amigo. Fico lisonjeado pela tua oferta, mas eu acho que pra você é mais importante. Tá bom. Eu acedo, eu pego. E vocês veem isso, cara. Parece que tem dois andares. Não tem mais nada, assim, de... De objetos, assim. Vocês veem imóveis em ruínas, né? Mas tipo assim, ah, vocês veem uma estande que talvez tivesse, sei lá, pratos, vamos supor. Coisa mais simples do mundo. Aqui dentro já não tem mais nada. Como se alguém já tivesse levado todos os utensílios da casa. Tá, mas é como se fosse uma mansão bem chique, assim mesmo? E antiga? Parece, parece sim. Bem antiga, com certeza. E parece ser de um nível, assim, de qualidade de vida excelente. E ela tá toda queimada, com preto, assim, que é o que tinha que ter vincendo, né? Aham. Ô, Caim, você pode me ajudar aqui. Porque essas coisas pretas facilita pra ver pegada ou alguma coisa do tempo. Eu vou procurar, tipo, alguma coisa que tenha sobrado, um livro meio queimado, sei lá. Algum bagulho assim. Faz uma investigação. Aham, tá, peraí, eu... Eu rolo, né? Aham... Fazer junto? Só pra eu saber, a gente entrou na casa? Sim. Boa. Boa. Vinte e três mais cinco do... Do coisa. Ok. Ele é mais cinco, ou é só pro passivo? Eu não sei se é só pro passivo. Acho que é só pro passivo. Ah, eu não preciso rolar daí, né? Ou eu preciso? Não, não preciso. Igual nos testes, é uma pessoa só mesmo. É, eu tive vantagem porque, tipo, você me chamou pra fazer com você e aí, tipo... Aham, pode crer, pode crer. Considera que a gente tava investigando junto. E, meu, bora catar os livros aí. Aí eu falo, assim, com algum dos paladinos, talvez falo... Bom, se viram espíritos aqui, talvez você que tenha ligação com essas coisas mais tênues. Eu entendo um pouco de arcanismo, mas eu posso tentar fazer e você fazer um teste de religião pra ver se a gente consegue interpretar alguma coisa. Eu posso dar vantagem pra você, talvez. É. Eu vou falar nisso, eu vou aproveitar e eu vou tentar dar uma sentida aí se tem algum... Isso, faça isso. Ah, é só pra rastrear, né? Talvez isso seja rastrear, né? Não sei se você interpreta dessa forma. Tem algum feifind ou um dead aqui, algum rastro deles? Cara, pode ser, pode ser, pode fazer algum teste. Tá, se por acaso tiver deles, né? Ou de inteligência também. Ó, tudo bem. Ok. Tu procura alguns traços de criaturas extraplanares, extraplanares, em casa. Tu olha bem e não parece ter nenhum indício. Tu não vê nenhum objeto, nenhuma marca, nenhum símbolo, nem coisas físicas, tipo cheiro, né? Rastros e tal. Não parece ter nenhuma ligação com o extraplanar. E o teste de investigação do Cain e do Hatch, vocês, como eu disse, parece que não tem nada, nenhum utensílio menor, assim. Só tem, tipo, prateleiras, tem camas, sofás, roupeiros e tal, mas não tem, tipo, roupa dentro dos roupeiros, não tem travesseiros nas camas, coisas do tipo. Mas quando vocês conseguem entrar no quarto, que seria o quarto principal, quarto maior, assim, vocês notam que tem uma coisa ali, que é um espelho. Um espelho daqueles de corpo, sabe? Aqueles que tu consegue enxergar dos pés a cabeça. E ele parece ter, tipo, traços de que parece que foi feito por elfos, sabe? Tem alguns detalhes, assim, específicos da arquitetura, entre aspas, do design elfico. Eu vou ir na frente e vou falar. Pelho, espelho meu. E ver se acontece alguma coisa. Hatch, que aproxima do espelho? E tu... Tu consegue... Tu te enxerga, né? Como tu imaginaria que tu se enxergaria. E... Tu... Assim, tu olha e... Sabe o espelho do Harry Potter, que ele começa a ver, tipo, os pais dele e tal? Sei. Tu olha, assim, e... Tu não sabe dizer se é a tua mente. Começando a ir pra lugares que tu não esperava. Mas tu começa a ver... Exatamente isso. Tu vê a tua mãe e teu pai. Só que eles não estão de parados do teu lado. Eles meio que estão flutuando, assim, pelo... Pelo espelho. E por último, tu vê, assim, parentes queridos. Tu vê amigos de infância. Tu vê... Talvez o teu primeiro amor, assim, na época da juventude. E depois, por fim, tu vê uma outra pessoa que tu não reconhece. Parece ser uma chifre. Com... Com... Com a pele... Assim, um... Meio que uma cor parda de pele. E daí, tipo, o chifre meio azulado. Eu vou... Continuar olhando, assim. E pôr a mão, assim, em cima da minha armadura. No lugar, tipo, onde é o meu peito, assim. Uhum. Tu continua focando até que tu percebe que esse último chifre não é uma ilusão ou uma visão que tu tá tendo. E sim o reflexo. Tu vira pra trás e tu vê essa pessoa parada atrás de vocês. No quarto. Deus! Que susto! Essa pessoa entrou no quarto furtivamente sem que eu percebesse? Vocês não sabem. Ela tá... Podia tá ali, né, mano? Posso ajudá-los. Tô meio... É, ela paralisada, é. Eu pergunto... Eu pergunto... Só por garantia... É... Você... Chegou aqui, tipo... Depois do meteoro, né? Só pra... Eu já... Estava aqui antes de vocês chegarem. Na verdade, eu costumo vir bastante pra cá. Você é a moça que tá hospedada no... No hotel, sim. Eu mesmo. Me chamo River. Bonjour! Bom dia. Bom dia. Bom dia. F*** esse azar. Eu só sei Infernal, não sei o Tranillo. Isso é bom dia. Eu falo, isso é bom dia e anão, cara. É isso aí. Bom, eu tô embaixo da casa, assim, por ser... Eu sou meio elfo, né? Falou que tinha coisas elficas. Eu pergunto... Esse... Esse espelho tem magia? Bom... Na verdade, não. Que eu... Tenha anotado, não. Ele pertenceu... A... Uma... Antiga arquimaga... Da academia... Da... Academia Ametista. Isso foi há muitos e muitos... Anos atrás. Décadas. Vocês... Têm algum interesse nesse lugar? Além de... Eu sou curiosidade. A gente tá querendo entrar na... Cidade. Mas a gente tá sem... Experimentos e informações. A gente tava tentando buscar alguém que tivesse... Algum interesse em isso. Aí a gente veio pra essa casa abandonada aqui em busca de achar alguém. Eu, sinceramente, tava em busca de fantasmas. Inclusive... É... Eu achei. Eu os achei. Estão ali. Aí eu vou apontar pro espelho, assim. Cara, na hora... Na hora que você fala isso... Eu vou pra frente do espelho. Olhar. Tu olha e tu não vê nada demais. Só vê o reflexo da galera que tá ali. Só isso. Isso. O que você sabe sobre esse espelho? Ah, gente. É só um espelho. É sério. Eu pergunto, a arquimaga morava nessa casa? Sim. Ah... Já faz um tempo... Eu ainda era um aprendiz na época, mas... Ouvi dizer que ela... Se recolheu da vida... Acadêmica. E... Se instalou aqui em Amberwood. Procurando... A tranquilidade de uma vida... Comum e pacata. Vejo que... Isso antes do meteoro? Sim. Depois do meteoro, ela não foi mais vista. Assim como... Quase... Todos os parentes do... Do povo daqui. E quanto que essa casa foi incendiada? Essa é uma boa pergunta. Eu não tenho certeza, mas... Vocês podem perguntar ao... Ferreiro. Que mora... Na outra rua. O Crow. Tá bom. Obrigado. Pô, e ele parece que... Ele tem uma relação... Nessa casa? Ele parece que tinha uma... Ligação... Forte com... Com o Lenneth. A... Arquimaga. E a trama se complica. Uma ligação forte... Talvez... Uma... Filha? Bom... Não... Não... Não compete a mim... Criar fofoca sobre a vida dos outros. Minha mente é... Muito... Ocupada com... Assuntos mais importantes. Bom... Essa resposta... Me parece... O suficiente. Bom... Faça com essa informação... O que bem desejar, jovem. Veja... Vocês ouviram dizer que vocês são recém-chegados e... Vieram acompanhando o Eren. É verdade? Isso. Somos a escolta dele. Filha da puta! Ele me disse que vocês conseguiram... Derrotaram... Uma mutação do delírio. Eu ia falar com você sobre isso. Sim... A gente tirou alguns frascos daquela criatura absurdamente bizarra. Se... Talvez... Alguém... Tem algum... Pisador aqui... Eu sei que talvez aqui fosse... Você tem um frasco do que exatamente? O sangue... Pútrido... Que tava nas partes corrompidas daquele criatura... Enterre isso. Sete palmos embaixo da terra. Ou isso pode te contaminar. E contaminar qualquer um de seus amigos. Eu imaginei que ele ia ser... Perigoso. Você acha que tem alguém que possa ter alguma utilidade de pesquisa pra isso? Já foi pesquisado... Na academia ametista e... Acontece que apenas o... Sangue... Como qualquer sangue de... Um ser humano comum... Com... Contendo... O efeito radioativo e mutagênico do... Do delírio. E da bruma. Confia em mim. Isso é melhor... Longe... Que qualquer um de nós. Não é uma amostra tão rara assim que... Você precise guardar... Em seu bolso. E aí? Considere os meus curiosos. E você... Qual é o seu interesse nesse caso? Veio procurar algum estudo da Arquimaga? Ou algo do tipo? Não... Eu já... Já... Procurei... Por isso... Em... Tempos passados e... Não restou mais nada. Acho que essa casa foi saqueada depois da sua casa de destruição e... Imagino que os aventureiros que vêm e vão de Drakenheim também tenham levado tudo o que restou. Eu apenas... Aproveito o silêncio deste lugar. Ninguém nunca pensa em vir por aqui, então... Às vezes é mais calmo quando eu tento ler do que o hotel. Então... Os fantasmas não passam de você pregando peças naqueles que vêm? Não me toma por alguém que perde tempo pregando peças em moradores sem plores. Então existe um fantasma? Existe e ele se esconde de mim. E por que ele faria isso? É uma boa pergunta. Será que o fantasma sem medo de Marcos? É, eu vou soltar a gargada. Não sei se pernicença. Cara, ela tem um... Um traço infernal genético. Isso tá claro. Mas e o espelho? Ah, o espelho não tem nada. Assim, mestre, uma pergunta. É visível que ela tem algum símbolo da academia? É ametista? Sim. Sim, ela carrega... Não sei se pela imagem... Não sei se tu chegou a ver a imagem, né? Ela usa as cores, né? Essa cor púrpura no... No casaco dela. E... Cara, ela carrega o... O broche que prende a capa dela tem o símbolo da academia, né? Que é aquele olho e tal. Então... Ela tá bem encarada. Ok, ok. Eu pergunto pra ela. Então... E... Já que você tá aqui só pra ler nessa cidade tão perto das brumas... Você veio estudar algo por aqui? O que você faz numa cidade tão pitoresca? Uma maga de visível talento? Bom... Você deve ter visto que eu faço parte da academia. E, infelizmente, eu não posso falar sobre o que a academia tá operando. Neste local. Neste local. Você pode ter certeza que um... Que um evento... Arcano... Tão grande quanto a queda do Meteoro e... Todos os efeitos que ele traz... São... Assuntos... Com os quais a academia busca... Maior compreensão... A respeito. Eu vou... Eu vou tentar transposir ela mesmo. O quê? O meu... Tá com essa voz estranha? Não. É que eu acho que o do... O do Fabrício às vezes tá dando uns eco, mas... Pode falar agora. Eu vou falar pra ela... Acredite se quiser ou não, mas... Você pode confiar na gente. Queremos saber se... O que você está fazendo aqui. Se podemos ajudar de alguma forma. Ou... O TSS pode nos ajudar com relação ao que... Podemos fazer em Dracarai. Não precisa nos dar detalhes. Ah... Infelizmente não é tão simples. Eu gostaria muito de... De confiar em... Em boas almas. Buscando fazer o melhor, mas... Eu faço parte de uma hierarquia. E eu devo cumprir com meus deveres. Mas... Se vocês estão em busca de... De fazer o certo... Talvez... Possamos... Trabalhar juntos. Como associados. Se vocês... Manterem... Uma certa... Ética de trabalho... Talvez... Eles me autorizem a revelar mais informações... Pertinentes... E o que seria esse trabalho? Bom... Por enquanto... Não tem nada... De extrema urgência... Para ser lidado, mas... Para saber... Para saber... Eu gostaria de... Saber antes... O nível de... De... Talento que vocês possuem. Uma... Uma criatura... Mutagênica... É... É bem impressionante, mas... Não vai ser... Vocês não vão enfrentar... De um em um... E... Tentarem... Chegar perto de Drakenheim... Além do mais... Tem coisas piores... Do que... Mortos vivos do delírio... Você já esteve lá? Eu já vi de perto... E me arrependo... Entendo... Bom... Pode contar... Colossos... Boa momento... Estende a mão... Assim... Para cumprimentar... Faz um sorriso... Que acha... Que é charmoso... Ela... Ela esteve a mão... Eu só queria fazer uma pergunta... Na hora que eu atingi a criatura... Com dano psíquico... Eu... Tive a impressão... Que ela era vulnerável... Ou eu fiquei... Nem vulnerável... Nem imune... Nem resistente... Ah... Foi normal mesmo... Então beleza... Ah... Eu vou me apresentar para ela também... Então... Vou dar a mão para ela... Assim... Vou me curvar... Isso aí... É... Eu também... Sou rio... Carismaticamente... Me apresento... Meu nome é Cael... E o meu é Cain... E o meu é Hatch... Eu sou a River... Eu sou o nome... Rake... Rake... Ah... Só para relembrar... Já que era o momento de apresentação... Já que vocês vão ficar pela cidade... O que vocês acham de... Me trazer um... Uma amostra de delírio? E onde... O que tu daria... Disposto... Disposta... A... Dar em troca? Eu pago o valor... Da... Da peça... Elas são bem valiosas... Ok... O menor pedaço... Já pode valer... 10 peças de ouro... Se vocês conseguiriam um pouco mais... Talvez... 100 peças de ouro... Pelo pedaço... E para que que elas servem? Para isso tudo... Delírio... Um... Misterioso... E caótico... Então... Requer... Ah... Um... Um certo tato... Então... Você pode dar alguma instrução... De como... Lidar com isso? Onde a gente acha... Tem que ser na muralha? Na cidade externa... Seria, né... Assim... A parte da... Que é a cidade ainda, né... Que tem as casinhas e tal... Do lado de fora da muralha... É... Só que... Tem um porém... Esse lugar é tomado pela bruma... Vocês já ligaram com a bruma antes? Não... É recomendável que não passem mais de 24 horas... Respirando a bruma... Depois disso... Começa a ficar... Um pouco mais pesado... Existe chance... Real de... Vocês... Ficarem... Contagiados... Com a doença do delírio... Talvez vocês fiquem até mesmo loucos... Menos de 24 horas... As chances são bem menores... Entendo... Eu vou soltar uma risada... Vai ser divertido... Não respiram... Se elas fossem vivas... Geralmente a gente pensa em que alguns mortos rios... Elas... São sujeitas a esse mesmo efeito? Sabe? Fiz uma criatura aquática... Por exemplo... Que só respira na água... E consegue... Pra fora... Já vi... Colegas... Utilizando... Feitiços... Feitiços similares... Aqueles para respirar embaixo da água... Mas... Para não... Dependerem do... Da respiração... E... Aconteceu da mesma forma... Acontece que o... A bruma não... Empregna apenas os pulmões... Mas sim... Toda a sua pele... Por isso que algumas mutações começam por ela... Até agora... Depois... Mesmo depois de 15 anos... Ainda não foi descoberto nada... Que consiga resistir a... Aos efeitos da bruma... Bom... Quer dizer... Se você... Acredita... Nas fábulas sobre... Lucrécia Matias... E seus... Seguidores da Chama Cadente... Esperando isso, é claro... Existe poder na loucura... É isso... Vocês sabiam que alguns seguidores da Chama Cadente... Tem... Pedras gigantescas de delirium... Atravessadas no peito? Ouvi histórias... Felizmente eu nunca vi um pessoalmente... Imagino o tipo de radiação que ele deve emitir... Ou não... Dizem que continuam sãos... E não se transformaram... Nenhum homem sãos... Ficaria naquela cidade... Mas o que mudou? Eu acho que eu nunca conheci um homem louco... Que sabia que era louco... Verdade... O que mudou é que eles podem... Andar... Pela... 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 Pela Bruma... E até mesmo pela Bruma Profunda... Dizem que a Lucrécia Matias... Visita... A Criteria... Onde o meteoro caiu... Constantemente... Vamos acabar cruzando com ela... Espero que não... Para a sorte de vocês... A maior parte deles são pacíficos... Mas eles irão tentar converter vocês... Bom... Dependendo da oferta... Olha... Se você realmente... Cogita... Esse tipo de... De coisa... Talvez então... Eu não seja o... A pessoa mais indicada... Que vocês... Buscam para... Manter contato... Eu posso falar pelo... Eu posso falar pelo... Como é que é o nome do Marcio? Caim... Eu posso falar por Caim... Mas... Le garanto que... Jamais vão me converter para essa... Para a chama... Como é que é o nome da chama dourada? Chama Cadente... Chama Cadente... Eu olho para ela e digo... Não me entenda mal... Jamais faria isso com outra pessoa... Como? Jamais faria isso com outra pessoa... Que... Mas o que que tu não faria? Porra... Não te converteria? Não, meu... Não enfiaria uma pedra... De delírio em outra pessoa... Não faria uma porra dessa... Pelo que eu entendi... Como é que é? Self-inflicted... Tipo... Eles fazem ele mesmo... Eles mesmos... Isso... Não é parte da conversão... Tem uma arte muito legal no livro... Depois eu mostro para vocês... Muito legal, gente... Bode... É mesmo que está no trailer... Concluído... Ae... Chegou Pix... Guys... Já deu duas horas e cinquenta e treze de live... E eu demorei um tempinho para... Para começar a streamar... Então... Tem como que querem fazer... Para a gente encerrar a sessão de hoje... A gente podia dormir... Para mim... E vocês... Para mim... É diferente... Dá para ir em cada um lugar para eu dormir... Sei lá... É... Você tem dois lugares que vocês podem dormir... Um é o 25PO lá no hotel... E o outro... É o... Bark & Buzzard... Eu já vou dizer quanto que é... É 25... Peça de ouro por noite? Por noite... É... Por noite... Está saindo da casa lá... Tipo isso... Estou perguntando para vocês... Ó... No... No Bark & Buzzard... É duas peças de ouro por noite... É... Passando a cara também... É... É... Eu acho que... O Bark & Buzzard... Se eles estão alugando casinhas... Dá para a gente pegar uma casinha para todos... Seria útil... Dois é melhor que 25... Rapaziada... Exato... Dois a gente tem como pagar... Uhum... É dois por pessoa... Ou... 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 Vocês podem se... Se amontoar... Dois em cada... Em cada... Casinha, né... Em cada cottage... Os paladinos que é grande em uma... E os dois na outra... Tá... Então a gente vai saindo lá da casa... Eu... Vou passar por ela e vou elogiar os... Os chifres dela... Tens belos chifres... E vou seguir lá para onde a gente vai... Dormir... Que é... Dois pior por noite... Ah... Muito gentil... Dessa parte de ter... Percebido... Eu... Cuido bastante deles... Mestre... Pergunta hipotético ao game... Para não ter que fazer... Roleplay... Ah... Conseguiria levar esse espelho... B... Teria algum valor? Cara... Daria... O difícil seria... Tipo... Explicar na cidade... Que tu tá... O espelho... Que tu tá roubando... Tá ligado? Faz sentido... Faz sentido... Faz sentido... É que é assim... Eu tô na casa abandonada... Mas não vou... Não vou mexer não... Hum... Beleza... Tirei uma PO aqui... No quarto... E aí... Ou você, Fafá... Ou você, Caim... Mas eu... Eu fiquei... Eu fiquei com uma coisa... Se você... Falou que o espelho não é mágico... E o paladino teve as visão... Talvez fosse mágica dela... Mas eu vou ficar quieto... Falou nada... Ok... Vocês dormem... Passam a noite... Sonham com... Combate... Enquanto isso... Eu vou falar com o Caio... Vou falar... Caio... Você acha que ela... Aquele papinho dela... Ela vem aqui pra estudar a noite... É verdade? Eu acho que é uma... Grande... Grande besteira... Óbvio que tem alguma coisa ali... Olha só... Ela é esperta... Ela não vai falar pra gente... Uns... Idiota que ela acabou de conhecer... Vê se a gente fizer alguns serviços... Pra ela... Ela possa... Abrir o bico de verdade... É... Eu queria ter tido tempo... De dar uma olhada no espelho... Mas não deu tempo... Vocês querem voltar e pegar o espelho? É isso? Não... Não... Eu acho melhor deixar ali... Ela devia estar guardando a gente... Por isso que ela apareceu lá... Tá... É não... Era só analisar com o arcanismo... Não queria pegar o espelho não... Ah tá... Tá... Não... Senão a gente volta lá e pega... Se vocês quiser... Não... Não precisa... Bom... Vocês então... Passam a noite... Dormem... Descansam... Finalmente conseguem dormir numa cama... De verdade... Não... Não... Ó... O Fafá tem uma habilidade dele aí ó... Beleza... Do Madeborn... Beleza... Vocês recebem os benefícios de um long rest... Enquanto sonham com combate... Com magia... Com recitar o delirium misterioso... E acordam-se sentindo mais poderosos... Porque vocês o param de nível... Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vamos encerrar a sessão por aqui Já foi bastante uma sessão de roleplay De posição, a lore O que eu sugiro que vocês façam, tá? Pra gente ter um pouquinho mais de ação Na próxima sessão Vocês vão caçar esse tal Delirium E depois vocês decidem pra quem Vocês vão dar ou vender Se vai ser o A galera dos Homens da Rainha Se vai ser a galera da Academia Ametista Ou se vocês vão querer conhecer Ou se vocês vão querer Subir as outras facções ainda, né? Não, a gente sempre tem a opção De atirar pra todos os lados, cara Ou pegar mais de um e vender Pra vários também Ou cravar uns na gente Assim também É sempre uma opção, né? Imagina, né? Que louco que cheiria Imagina louco Que loucura, gente Ah, e finalmente Pros paladinos Divine Smite É isso Vou descontar uma grana aqui Pra pegar um escudo já Pra eu não esquecer Só que é o seguinte Não desconta a grana ainda Que tem umas regrinhas chatas ali De trade, né? De compra e venda Ah, gote Tá bom Eu voltei Beleza, galera Eu vou ter que ir lá Que chegou uma pizza aqui pra mim comer Como eu disse Eu trabalhei 14 horas hoje, cara Eu acordei Eu fui pro trabalho às 8 da manhã E tô trabalhando até agora, né? Porque RPG pra mim é trabalho Então Valeu aí Desculpa Eu tava meio quietinho Meio cansado, né? Da rotina Mas o domingo que vem eu folgo Então Eu vou ter que ir lá Eu vou ter que ir lá